Bom dia a todos e todas, é um prazer, uma satisfação mais uma vez estarmos aqui nessa manhã de quinta-feira para realizarmos essa audiência pública. E essa audiência pública da Comissão dos Esportes está sendo realizada em razão da aprovação do requerimento nº 33-2015 de autoria e iniciativa do deputado João Derli, que já está aqui presente, tem como objetivo debater a preparação da delegação dos atletas para as Olimpíadas de 2016 com as confederações de canoagem, ginástica e desportos aquáticos. Para dar início às apresentações, quero convidar, já estão aqui à mesa, o senhor João Tomazini, que está aqui da Confederação Brasileira de Canoagem, já está aqui do nosso lado o Cleiler, da Confederação Brasileira de Ginástica, e está também aqui do nosso lado o Ricardo Moura, o Ricardo Moura, Federação Brasileira de Desportos Aquáticos. Comunico a todos que estão presentes e prestigiam essa audiência pública, acompanhando o senhor Cleiler, o supervisor de seleções da Confederação Brasileira de Ginástica, a senhora Maria da Glória Andrade, Esperandio, é isso mesmo? Esperandio? Esperandio. E os seguintes membros da Confederação, a senhora Jaqueline Pires, obrigado pela presença, o senhor Ari Rezende Silva, obrigado pela presença, e o senhor Rafael Andrade, o senhor Rafael Andrade, que ainda não chegou. Informo esta, que esta é a quarta do ciclo de audiências públicas com as Confederações Olímpicas, para debatermos a preparação das delegações para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Já estão programadas audiências para o dia 15 de outubro, com as Confederações de Futebol, Voleibol e Basquetebol, e para o dia 22 de outubro, com as Confederações de Ciclismo, Boxe e Hipismo. Comunico a todos que esta audiência pública está sendo transmitida pelo portal eDemocracia, com o link disponível na página da Comissão do Esporte no portal da Câmara. Os internautas participantes poderão dirigir perguntas aos expositores. Então, só para aqui falar para os expositores, que teremos a participação dos internautas, que farão as suas perguntas e serão encaminhadas a mim, e eu certamente irei fazer aos senhores. Antes de passar as exposições, desejo informar as regras de condução dos trabalhos desta audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate, disporá de 15 minutos para as suas preleções, não podendo ser aparteado. Após as exposições serão abertos os debates, os deputados interessados em interpelar os palestrantes, deverão escrever-se previamente, poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos. Será permitida réplica de qualquer participante que seja citado durante os debates. Então, gostaria agora de passar a palavra ao senhor Ricardo de Moura, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, para fazer a sua apresentação pelo tempo de 15 minutos. Bom dia a todos. Se eu ligo aqui. Isso. Bom dia a todos. Queremos, em primeiro lugar, saudar o presidente, deputado Márcio Marinho, deputado João Dely, pela iniciativa. A oportunidade de podermos estar aqui debatendo, discutindo e apresentando alguns fatores específicos das nossas confederações, com vistas ao Rio 2016 e algumas particularidades que, na verdade, o grande público possa desconhecer. Eu posso pedir para ficar em pé ali? E vai ter um microfone sem fio para o senhor. Sem fio. Muito obrigado. A Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos é presidida pelo doutor Coracino Nunes Filho e organiza, faz o regimento das modalidades de natação, nato sincronizado, polo aquático, saltos ornamentais e maratonas aquáticas. São cinco modalidades olímpicas que a gente qualifica basicamente até como seis pelas características diferentes do polo aquático masculino e do polo aquático feminino. Segundo o censo do esporte, e aí vem os valores agregados da modalidade que nós praticamos, são 12 milhões de pessoas que praticam a natação no Brasil, de forma esporádica e de forma diária. A faixa etária dos narradores da natação você pode fazer de zero a 90 anos, são valores agregados que nós temos e a única atividade física indicada para menores de três anos. Portanto, são 12 milhões, no efeito cascata, são 12 milhões de praticantes da natação no país, ligados direta e indiretamente, 100 mil atletas federados e 20 mil atletas em competições, 20 mil atletas ativos. Nós estamos nos 27 estados da federação. Nós temos uma participação nos próximos Jogos Olímpicos 100%. Todos os esportes aquáticos brasileiros estarão presentes nos Jogos Olímpicos Rio 2016. De cada quatro medalhas obtidas nos últimos Jogos Pan-Americanos, uma delas era conquistada pelos esportes aquáticos. Tivemos 132 horas de exposição em TV, o segundo esporte mais assistido pelos brasileiros, confederação com o maior número de medalhas individuais conquistadas nos Campeonatos Mundiais de 2015. E como os esportes aquáticos vão se apresentar em Rio 2016? O que representam os esportes aquáticos dos Jogos Olímpicos Rio 2016? Primeiro, o grande impacto, né? Cada dia, amanhã já é um dia a menos. Faltam hoje, especificamente, 302 dias dos Jogos Olímpicos. As coisas passaram muito rápido. Desde que nós conquistamos o direito de fazer os Jogos, a conquista de realizar os Jogos no Brasil, faltam agora somente 302 dias da nossa preparação. Nossa presença, como eu falei, é de 100% nos Jogos Olímpicos. Esse é o quadro dos jogos, dos esportes aquáticos nos Jogos Olímpicos. Todos os dias teremos esportes aquáticos. Em alguns dias, inclusive, com quatro esportes aquáticos se apresentando nesse mesmo dia. Segundo ponto importante é que isso tem despertado dentro da sociedade brasileira, pelo resultado, pelo retorno, pelo interesse, àqueles que irão transmitir os Jogos Olímpicos para a sociedade brasileira, de especificarem até determinados canais para exclusivamente passar os esportes aquáticos. Qual o impacto dos esportes aquáticos nos Jogos Olímpicos? 15% de todas as medalhas distribuídas nos Jogos Olímpicos vem dos esportes aquáticos. Aí é o total de medalhas que são distribuídas nos Jogos Olímpicos. E 15% delas na distribuição e da importância dos esportes aquáticos nos Jogos Olímpicos. E os jogos, obviamente que os jogos em casa geram grandes expectativas. Há uma expectativa social de resultados. Nós temos esportes que vão desde da exatidão, da precisão, um centésimo em natação faz com que você possa estar numa final. Estar fora de um pódio, dentro de um pódio. Nós temos esportes com essa precisão, nós temos esportes com a plasticidade, que é nato sincronizado e saltos ornamentais, aqueles que controlam, controle do corpo, nas regras subjetivas. Nós temos a exatidão, temos a subjetividade, temos a plástica, temos os esportes coletivos, temos os esportes de maratonas, são as maratonas aquáticas, o ser humano não vive na água, e a prova de 10 quilômetros das maratonas aquáticas. Então, é um contexto dessas expectativas. E o que são essas expectativas que nós colocamos até desde o planejamento estratégico feito em 2009? Obteram o melhor resultado esportivo individual e coletivo. Esse nós traçamos como base e meta básica aqui, nos Jogos Olímpicos em 2016, que os esportes aquáticos consigam os melhores resultados, tanto no individual quanto no coletivo. Esse é o impacto social que nós tivemos, dos Jogos Pan-Americanos, que 6,9 milhões de pessoas assistiram os esportes aquáticos durante os Jogos Pan-Americanos. E esse é o perfil das pessoas que efetivamente estiveram conosco. Então, o impacto social é muito grande, é um valor agregado, que obviamente sustenta toda a programação e a importância que tivemos e que temos dentro da sociedade. Mais de 9 milhões, desculpe, o slide anterior é da natação. 7 milhões, quase 7 milhões assistiram somente à natação. E mais de 9 milhões de pessoas assistiram os esportes aquáticos. Esse foi o Mundial de Kazan, realizado em Kazan, na Rússia. Quase 8 milhões de pessoas acompanharam os esportes aquáticos. Fora isso, foram 150 pessoas da Delegação Brasileira. A Delegação Brasileira ganhou 7 medalhas nesse Mundial em Natação e Maratonas Aquáticos. E aí vem algumas perguntas interessantes, porque quanto vale uma medalha? A medalha é o reflexo, não só do trabalho produzido no país, mas daquilo que ela deixa para a sociedade. É o momento que você tem para aumentar. O esporte traz o respeito, o hábito da saúde. A medalha aumenta o número da procura da base, dos praticantes. Nós temos que estar preparados, principalmente para depois de 2016, para termos os projetos, na reinvenção do esporte, na reinvenção do conceito do esporte, a missão e os valores das instituições, podem permanecer os mesmos. Mas a visão, a reinvenção do esporte a partir disso, da nossa responsabilidade, por isso, quanto vale uma medalha? É difícil. O valor intrínseco, extrínseco dela é difícil. Quanto custa uma medalha? O Brasil, na verdade, tem uma das medalhas mais caras. Por quê? Nós dominamos o continente sul-americano. Nós temos que fazer nossas preparações, quase todas elas, as principais competições fora do país. Nós tivemos, em 2015, um impacto muito forte, que foi o aumento do dólar, que nos impactou a todos os projetos e os nossos orçamentos. E é difícil você dizer quanto custa uma medalha. Mas essa relação, quanto ela vale, relação custo-benefício, é importante que a gente faça a revisão, porque nós estamos fazendo essa revisão. nós terminamos agora, a semana passada, a avaliação e a projeção de orçamento dos nossos esportes aquáticos até Rio 2016. Todas as prioridades da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos vão estar voltadas para Rio 2016. pelos nossos patrocinadores e para o nosso patrocinador principal da natação. Vamos completar 25 anos de patrocínio no ano que vem. É uma longevidade de respeito e de sucesso. E com isso, a gente já fez a revisão, nós já fizemos a revisão. É difícil fazer uma previsão. O ser humano, ele é muito ruim em fazer previsão. Se ele fosse bom em fazer previsão, nós não teríamos os problemas que a gente enfrenta, estaríamos em outra situação. Mas nós somos muito ruins para fazer a previsão. Mas nós temos que traçar todos os cenários no interno e externo para que a gente possa criar um orçamento e realizar as ações dentro daquilo e que efetivamente a gente pode concretizar. O que nós temos já classificados para Rio 2016? Nós vamos estar participando de todos os esportes aquáticos. Existe uma expectativa ali, já temos os revezamentos classificados, agora obtidos no Mundial de Kazan. E uma expectativa de participação de 32 atletas na natação. O polo aquático, equipe de polo aquático masculino e feminino já estão classificadas. O nado sincronizado do ETA e equipe também já estão classificados. Os saltos aumentais, as duas duplas de saltos sincronizados já estão classificados. E ainda passamos a mais duas competições avaliatórias para a definição da equipe. E as maratonas aquáticas já têm definido os nossos, dos quatro possíveis que nós poderíamos ter nos Jogos Olímpicos, são dois homens. Nós conseguimos três vagas com a Ana Marcela, a Poliana Okimoto e a Alain do Carro. E com isso a gente deu uma visão geral, uma explanação da nossa confederação. Obviamente que o tempo exíguo e cada uma das modalidades poderíamos falar muito mais sobre isso. Eu queria agradecer a oportunidade uma vez mais. O senhor ainda teria três minutos ainda que poderia utilizar. Eu gostaria até de esclarecer que o fato da reinvenção do esporte vai vir não só com aquilo que a gente já classificou, que temos ainda alguns atletas para classificar e lembrar a todos que nós ainda teremos os testes de eventos. Nós já tivemos o teste de evento das maratonas aquáticas. O teste de evento de nato escronizado será no início de abril. Em fevereiro nós vamos ter os saltos ornamentais. Em abril teremos a natação de 15 a 20 e o polo aquático de 27 a 30. Então, nós temos ainda essas competições avaliatórias só para testar mais os equipamentos e eu também não tenho dúvidas que com todas as polêmicas causadas até pelas instalações que as instalações tecnicamente em esportes aquáticos vão estar de acordo com a Federação Internacional de Natação. O contexto administrativo já é uma visão entre o comitê organizador e a Federação Internacional. Mas o contexto do field of play da parte técnica da competição ela estará de acordo com as regras e normas. A Federação Internacional tem uma nova visita agora no final de novembro para concretizar todo o trabalho. Obrigado, senhor Ricardo, pela sua apresentação. E só aqui dar um destaque a um baiano da cidade de Uba Itaba que ganhou duas medalhas de ouro, uma de prata, meu conterrâneo, da cidade de Uba Itaba. Inclusive, nós tivemos com o Isaquias Queiroz na semana retrasada no encontro que nós tivemos lá na cidade de Mata de São João que esteve presente lá no evento político, na verdade, das cidades que a tocha passarão, as cidades que a tocha passarão e ele estava lá prestigiando o nosso evento lá, seu Ricardo, viu? Dizer que da canoagem, da canoagem. Eu gostaria de ressaltar só que a Ana Marcela e o Alain do Cabo são baianos. Pois é, pois é. E dizer que a gente lá fica muito feliz, até por conta das dificuldades, quem conhece um pouco da família dele sabe da dificuldade que é chegar a conquistar duas medalhas de ouro e uma de prata. Com a palavra agora o João Tomazini da Confederação Brasileira de Canoagem. Por isso que ele me chamou a atenção aqui que eu estava falando com o Ricardo sobre a canoagem, mas ele se sentiu ali, mas não é desprestigiando não, viu, doutor João? Viu? Tá? É, eu tenho certeza que vocês prepararam muito bem ele e trouxe essas alegrias para o povo brasileiro. Com a palavra pelo tempo de 15 minutos. Obrigado. empresário-presidente Márcio Marinho, João Derlin, minha colega Luciene da Confederação de Ginástica, Ricardo e Kailer, internautas que nos acompanham, assistência. Realmente a canoagem está chegando ao Rio 2016 com uma possibilidade diferenciada. O Isaquias é sem dúvida o nosso melhor ponto de referência com possibilidade de medalha nos jogos e não uma só. Esse pode ser o grande diferencial. Ele é um garoto diferenciado, realmente com uma história familiar incrível e está sendo assistido por toda a Confederação, pelo Comitê Olímpico, pelos nossos patrocinadores. E, ao mesmo tempo, nós também somos uma confederação de muitas modalidades. Duas olímpicas, canoagem-velocidade e canoagem-eslaulo e uma paralímpica, que é a canoagem-velocidade paralímpica ou, como a gente chama, paracanoagem. E são mais nove modalidades não olímpicas. Então, é uma família muito grande e diversa. nós contamos com o nosso patrocinador principal, o BNDES, com recursos incentivados, com a GE, com a parte de ciência e recursos que a GE foi a conquista desse ano da canoagem e com a parceria e patrocínio da Itaipu Binacional, no canal Itaipu, que vem desde 2006. O BNDES está com a gente desde 2012 e com grandes possibilidades de seguir até Tóquio apoiando a canoagem. a nossa estrutura e a questão de competições. Como nós estamos preparando o nosso grupo para chegar ao Rio 2016 com uma boa performance, com uma condição ideal. A canoagem estará nas duas competições, duas modalidades nos Jogos Olímpicos e na Paralimpíada também, nos Jogos Paralímpicos. Canoagem e velocidade. Nós temos garantido um atleta de cada modalidade, caiaque masculino, caiaque feminino e a canoa. Mas a canoa, como o Izaquias e o Erlon, os dois baianos, deputados, conquistaram a medalha de ouro no Mundial da Itália, no C2 mil metros, numa prova fantástica, deixando todo mundo impressionado com a tática deles. Essa vaga sai e entra as duas vagas da canoa. Então, a canoa estará com dois atletas garantidos. Esse pessoal da canoa, na canoa de velocidade, treina na cidade de Lagoa Santa com o apoio do Comitê Olímpico e dos nossos patrocinadores. Então, o Comitê Olímpico, nesse ano, de janeiro, junho do ano passado até agora, bancou a estrutura e agora o patrocínio entra com dinheiro incentivado. O restante da canoa de velocidade está em Curitiba, São 30 e poucos atletas concentrados. A canoa de slalom baseada hoje em Foz do Iguaçu e começando os treinos nesse mês de outubro e novembro no Canal Rio, no Parque Radical em Deodoro. Vamos treinar na pista olímpica que se tem um esporte diferente da piscina, Ricardo, que é aquela dimensão de milímetro, se tem um esporte que tem fator local é a canoa de slalom. E nós vamos, como um investimento, feito pelo Governo Federal pela Constituição da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós estaremos treinando no ponto, no local, ajudando a, inclusive, a refinar as corredeiras. Nós começamos agora em outubro, novembro, nós já estamos lá com o nosso grupo principal. A equipe sub-23, a equipe de 20, continua em Foz do Iguaçu, nós vamos manter os dois centros de canoais de slalom com os recursos do nosso patrocínio. como todo esporte brasileiro, o calendário internacional sofre com a questão do dólar, mas nós, nesses últimos anos, participamos de todos os mundiais, todas as roupas do mundo, de acordo com o nível técnico dos nossos técnicos, da exigência dos nossos técnicos. e nos sul-americanos, na canoagem de slalom é domínio absoluto, brigamos com o Canadá e os Estados Unidos pela supremacia no continente americano. Na canoagem de velocidade, somos um dos cinco países que dominam a modalidade. No mundo, o nosso destaque é a canoa, é o trabalho, são os dois atletas aí. Nós estamos buscando que o caiaque volte ao passado, volte, cresça como no passado, o caiaque antes era o destaque. O Sebastian foi o oitavo lugar na Olimpíada de Atlanta. Nós tínhamos um destaque maior no caiaque, a canoa ultrapassou e longe do caiaque nós estamos trabalhando para voltar. Na questão de trabalho de legado, como o Ricardo falou que o esporte nos jogos vai ajudar o desenvolvimento, nós temos um trabalho social e os dois garotos, tanto o Erlon quanto o Isaquias, quanto o pessoal do slalom que estará nos jogos, saíram de projetos sociais. E o Erlon e o Isaquias, especificamente, do segundo tempo do governo federal, em parceria com a confederação, na época, o segundo tempo do Cano Brasil, em 2007. Então, é o tempo de um atleta aparecer e chegar à condição de medalha. Nós temos em Foz do Iguaçu, na Cano Ages, lá, o Instituto Meninos do Lago, ou projeto Meninos do Lago, patrocinado pela Itaipu desde 2009. Desse projeto social, tem atletas que estarão no Rio de Janeiro participando dos jogos. E com o investimento do Ministério, a questão de uns quatro anos atrás, nós investimos em a formação da Canoagem Islau na base. Em 2006, uma segunda divisão que participava junto do primeiro campeonato principal, numa metade da pista, tinham 15 embarcações participando, era nada. em 2013, foram 211 embarcações através de um trabalho de cedência de barcos, orientação de formação de professores, de técnicos e segurança na pista, buscando a massificação do esporte através da parte social. Resultados históricos da Canoagem, nós temos a primeira medalha brasileira mundial em 1992. Lá atrás, na Canoagem Islau, medalha de bronze do Gustavo Selva, de Três Coroas do Rio Grande do Sul, numa prova na Noruega. Depois disso, a Canoagem em altos e baixos, problemas de recursos, não conseguindo viajar, não conseguindo treinar. A partir de 2011, vamos voltar um pouquinho atrás, graças a essa casa e graças ao governo, com a lei Agnello Piva, a gente conseguiu planejar. Antes disso, com todo o apoio do Ministério e das Confederações, às vezes em quando a gente descobria que ia viajar na semana antes. com a Agnello Piva foi possível que as Confederações se planejassem. E aí começa uma nova fase do esporte brasileiro no meu ponto de vista. quando o BNDES procura a Canoagem em 2011, ele encontra um esporte estruturado, administrativamente, tecnicamente, desenvolvimento, mas estruturado. porque a lei incentiva qualquer recurso público se não tiver condição de prestar conta, você tem por um ano. No ano seguinte, você não recebe e o presidente é capaz de ser complicado. Então, a estrutura administrativa é fundamental e foi o fator diferencial nisso aí. Em 2011, o Isaquias, no Mundial Júnior, conquista sua primeira medalha. Foram duas, na realidade, uma de ouro e uma de prata, na C1-200 e na C1-500. Mostrando o que vinha para ficar. Em 2013, no primeiro Mundial Sênior dele, ele sai com a medalha de bronze na distância olímpica e é campeão mundial na C1-500. Quando eu falo em C1-K1, acostumado a siglas, a canoa tem a sigla mundial do C e o número é o número de participantes no barco e o caiaque e o K do inglês caiaque, então o K1-K2-K4. No caso do Mundial da Alemanha em Duisburg, o Isaquias conquista um bronze na medalha no C1-1000 metros com os dois adversários dele, os dois medalhistas olímpicos de Pequim e o de Londres. De Pequim em segundo lugar, o medalhista alemão Sebastian Brandl em primeiro no ouro. O mesmo Isaquias ganha a prova é que até o Mundial de 100, 500 metros no Mundial de 2014 e o Isaquias domina a prova por 999 metros e vira, tem um erro de remada, isso foi matéria em A Globo, um erro de remada ele vira nos últimos 50 centímetros. E o Sebastian Brandl que ficaria com a prata ganhou de presente uma medalha de ouro e estava constrangido no pódio porque eu entreguei a medalha, eu estava lá entregando as medalhas e ele estava constrangido de receber a medalha porque ele viu que ele não ganhou a prova, a regra ganhou a prova, mas o Isaquias dominou e mostrou que ele vinha para buscar o Rio de Janeiro. Nesse mesmo momento, aí aparece a primeira vez a dupla Erlon e Isaquias com bronze no C2-200 que é uma nação não olímpica mas já testando o barco para ver o que nós faríamos esse ano. as outras medalhas são medalhas da paracanoagem no Mundial. Em 2015 na Itália agora as duas vagas que eu comentei da questão da canoa e as duas medalhas a medalha de ouro no C2-1000 metros numa vitória tática impressionante e a medalha de bronze no C1-200. Duas provas olímpicas a um ano dos jogos com o mesmo atleta buscando as duas medalhas. Ele pode fazer pela programação que foi uma batalha do Comitê Olímpico da Confederação Brasileira ele pode fazer as três provas são seis dias de competição ele pode fazer tranquilamente as seis provas e tem físico e tem técnica para isso. Vamos ver o que vai ser até chegarmos lá. Nos jogos pan-americanos nós ficamos felizmente só atrás de vocês natação em número de medalhas a canoagem foi o segundo esporte de medalhas nos jogos foram 14 medalhas em 18 provas eu não sei o percentual Ricardo se a gente puder eu vou conversar sobre o percentual mas estou de brincadeira foram 14 medalhas no total sendo nove canoagem velocidade é uma provocação é boa dizem que toda brincadeira tem um fundo de verdade então nós com 14 medalhas nove na canoagem velocidade canoagem slalom a Ana Sátila que vinha se destacando consegue no Mundial da Austrália em 2014 o campeonato mundial júnior de K1 que é o barco olímpico em 2016 e esse ano em Foz do Iguaçu ela é vice-campeã de SU-23 do caiaque feminino então e nós como equipe mostrando o fator casa também conseguimos quatro medalhas nesse campeonato porque o nosso pessoal treina em Foz do Iguaçu desde 2006 jogos pan-americanos provocando de novo Ricardo o slalom foram cinco provas na canoagem do pan e nós fizemos cinco medalhas isso é 100% é provocação o slalom realmente como eu falei briga com os Estados Unidos e Canadá pela supremacia no continente a prova da Ana a diferença entre o primeiro e o terceiro lugar foram dois décimos então muito muito aguerrida a prova e o Canadá estava em casa o Ricardo eu acho que ele queria deixar você falar primeiro para poder ele vir sempre quem fala primeiro nós somos amigos é brincadeira isso é válido na paracanoagem que começa de fato no Canadá em 2009 começa a evoluir o Brasil faz a canoagem para a paracanoagem desde o 99 quer dizer o país era um dos pioneiros no mundo que desenvolve a canoagem portadora de deficiência e é uma alegria ver um cadeirante que está em casa que não faz nada que está achando que a vida terminou e que vai para dentro de um caiaque e se sente normal como todos nós aqui porque dentro de um caiaque se bobear tem atleta tem canoês que é melhor de qualquer um de nós aqui se sentem iguais e se tornam iguais então esse é um fator que alegra a confederação e nós começamos em 1999 já com medalha já começando a mostrar que o Brasil vinha para ficar na Polônia já com o esporte confirmado por Rio de Janeiro nós conquistamos três medalhas uma de ouro e duas de prata mundial da Alemanha três medalhas duas de ouro e uma de prata mundial da Rússia em 14 duas medalhas uma de ouro e prata nesse mundial de 2015 na Itália foram sete medalhas sendo dessas três paralímpicas e quatro não paralímpicas três de ouro e quatro de bronze com duas vagas olímpicas na questão de exposição de televisão a gente não tem toda a força da natação nós não temos esses milhares de federados infelizmente o esporte é a água a gente não nasce na água tu disse muito bem isso Ricardo ter o caiaque é um problema ter uma estrutura náutica é um problema e essa é uma deficiência que a gente tem tem todo um retorno de imagem em torno de transmissões estamos com uma parceria muito boa com a Sport TV com provas mundiais transmitidas a questão de exposição de imagem é o nosso interesse a divulgação os nossos ícones Fernando Fernandes Luiz Cardoso Ana Sátila o cowboy nosso Fernando Rufino e o Isaquias aqui na ponta comemorando a medalha de bronze dele no C1 200 obrigado pelo espaço eu espero ter transmitido a canoagem quer chegar ao Rio realmente com chances de medalha e fazendo história obrigado 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 doutor João Tomazini da Confederação Brasileira de Canoagem nós vamos agora ao terceiro expositor mas aqui já fazendo referência e saudando ao nobre deputado de lei deputado atuante nessa comissão de esporte prazer sempre e satisfação tê-la aqui via deputado com a palavra o doutor Clei Clei Cleiler Cleiler meus nomes difíceis né Cleiler Cleiler Confederação Brasileira de Ginástica é né aproveitando a brincadeira mas até o sobrenome é difícil viu o presidente foi só João Tomazini né ele não quis ler o meu segundo sobrenome ele passou reto no segundo sobrenome o baiano tem essas coisas o baiano sai pela tangente com a palavra doutor Cleiler pelo tempo de 15 minutos bom dia a todos aqui representando a Confederação Brasileira de Ginástica a presidente Luciene que muito contribuiu para a ginástica ao longo desses últimos dois ciclos né reestruturando completamente a confederação e adotando um procedimento de gestão da confederação bastante mais profissional e fazendo toda a redistribuição financeira para trabalhar com todas as nossas modalidades a confederação a confederação brasileira de ginástica é formada por sete modalidades destas sete modalidades quatro são olímpicas nós dividimos a ginástica artística em masculina e feminina a outra olímpica é a ginástica de trampolim nós costumamos falar uma só mas ela também tem masculino e feminino e a ginástica rítmica que tem duas vertentes o conjunto e o individual se nós levarmos em conta esta separação masculino e feminino nós temos teríamos seis modalidades olímpicas ginástica artística masculina e feminina a ginástica de trampolim que tem masculino e feminino a ginástica rítmica que tem conjunto e individual nós ainda temos no caso da ginástica de trampolim as modalidades não olímpicas o trampolim sincronizado dois atletas saltam ao mesmo tempo o tumbling e o duplo mini nós ainda temos a ginástica acrobática com todas com dupla trio e o conjunto a ginástica aeróbica que também tem masculino e feminino dupla trio conjunto e a ginástica para todos que é uma vertente da ginástica não competitiva então nós não temos campeonato mundial de ginástica para todos mas é um agrupamento dessas ginásticas e está muito mais ligado a participação e ao festival bom nós administramos todas essas ginásticas que se desdobradas em masculino e feminino conjunto nós vamos parar em 20 modalidades 20 situações diferentes bom os recursos não são os suficientes para todo todo o processo que precisa ser feito com a ginástica eu acho que parou de funcionar comigo da ginástica artística masculina que havíamos comentado o nosso principal expoente é o Arthur Zanetti pela primeira vez a ginástica é campeão olímpica esta não é uma conquista só do Brasil de ter um atleta campeão olímpico mas da América Latina no caso da ginástica é o primeiro atleta a primeira medalha olímpica a nossa maior expoente em termos técnicos na ginástica artística feminina a Rebeca a Rebeca tem junto com o Zanetti uma das maiores notas de partida do mundo isso significa o seguinte as séries são montadas com essa nota de partida a nota de dificuldade e a nota de execução a nota de partida é o máximo que valeria esta série toda a parte material nós temos dois atletas entre os melhores do mundo a ginástica rítmica de conjunto a cada ciclo olímpico se muda a configuração dos aparelhos que participam das olimpíadas essas são nossas cinco meninas de competição existem onze meninas treinando no centro de treinamento em Aracaju e é extremamente importante que tenha esse número maior de atletas porque a gente precisa dessa configuração existe uma sexta menina que não está aí no pódio neste momento que não está aí neste momento que é a reserva ela viaja junto com as meninas se alguma menina machucar antes da apresentação ela entra neste conjunto a ginástica rítmica individual são quatro aparelhos de a competição massa fita arco e bola e a o conjunto desses aparelhos a soma desses aparelhos tem uma outra medalha olímpica que é o individual geral o trampolim esses dois são hoje nossos principais expoentes do trampolim a Camila Gomes que está nos Estados Unidos treinando em New Jersey tem cerca de um ano que ela está treinando junto com o pessoal de alguns atletas da seleção americana o Ramirez que faz ginástica desde criança como todos os outros são atletas que começaram com seis sete anos de idade esta é uma característica extremamente necessária para as ginásticas por causa da alta complexidade técnica e da necessidade de desenvolvimento físico para atender todas as exigências do alto rendimento mundial a ginástica aeróbica nós temos na ginástica aeróbica uma tricampeã mundial que hoje não treina mais mas estas conquistas pertenceram a esta reestruturação que foi implantada a partir de 2009 e de redistribuição financeira para investimento em todas as modalidades da confederação de ginástica evidentemente existem prioridades neste processo e as prioridades elas estão ligadas às conquistas mundiais às possibilidades olímpicas e às possibilidades de medalhas em nível mundial a ginástica probática muito pouco difundida no Brasil mas com um trabalho intenso da confederação porque evidentemente é uma das nossas necessidades estatutárias e pertence a toda essa reestruturação de trabalhar com a confederação brasileira de ginástica e com todas as suas sete modalidades e a ginástica para todos como eu disse não é uma modalidade competitiva tem todo este viés de festival e existe um número considerável de participantes nesta modalidade a última ginastrada que seria o campeonato mundial da ginástica para todos foram 700 brasileiros neste festival o Brasil conta na ginástica para todos com um dia específico então existe uma apresentação de gala e o Brasil está entre os poucos países do mundo que conquistou esse direito de apresentação na ginástica para todos por causa de toda a técnica por causa de toda a organização neste processo e da qualidade técnica da apresentação destes atletas essa é uma apresentação que eu já passei com vocês da ginástica artística uma apresentação rápida a ginástica entra para os jogos olímpicos artística entra para os jogos olímpicos em 1936 e as outras duas modalidades quando eu falo artística estou falando de masculino e feminino e as outras duas modalidades são relativamente novas nos jogos olímpicos a rítmica em 1984 e o trampolim somente em 2000 esta em 2016 será a quinta edição de participação do trampolim antes de 2000 existe uma outra federação internacional ela se fundiu a federação internacional de trampolim e passou a integrar os jogos olímpicos a medalha do Zanetti em Londres a medalha ela tem um um peso extremamente importante quando o Ricardo fala da diferença da natação de um décimo de segundo nós temos um décimo de pontos o Zanetti foi campeão olímpico com 15 e 900 o chinês o Bin que está em segundo lugar com 15 e 800 e o italiano com 15 e 725 do Zanetti que foi campeão olímpico ao sexto lugar nos jogos olímpicos nós temos quatro décimos de diferença entre estes atletas o título é feito por um detalhe por um detalhe extremamente pequeno e por isto esta necessidade e também por causa da complexidade técnica que estes atletas comecem a treinar muito cedo e nós tenhamos toda essa preocupação com as categorias de base e da formação destes atletas quando nós falamos de um campeão olímpico no caso do masculino estes atletas estão acima de 20 anos por causa da característica biológica de força física e da característica da ginástica artística masculina que vai exigir este nível de força e esse desenvolvimento vai acontecer depois dos 18 anos de idade com uma estabilização a partir dos 20 anos na ginástica artística feminina um pouco diferente também por causa desta característica biológica as meninas não terão tanta força quanto o masculino a ginástica tem algumas características diferentes que não vão exigir esse nível de performance física de força física como o masculino tem então a idade é bem mais bem mais tenra as meninas elas estão entre 16 e 20 anos de idade de forma geral as melhores do mundo com algumas mudanças na federação internacional de exigência de idade mínima 16 e o início da profissionalização da ginástica e atletas tendo salários e podendo viver da ginástica essa idade se estendeu então nós temos hoje algumas atletas com uma idade bastante superior a exemplo do Brasil a Daniela Hipólito que continua entre as melhores do Brasil viajaram agora para o campeonato mundial e uma chance extremamente alta é quase certeza que ela estará na equipe olímpica vai depender do desempenho dela nesse campeonato mundial e nesses próximos 300 dias até os jogos olímpicos uma outra ginástica mundial referência a Xuxovitina final olímpica já em Londres e acima dos 30 anos de idade então essa característica tem mudado por causa das mudanças implementadas na Federação Internacional e principalmente por causa da profissionalização da modalidade estas são duas outras atletas da seleção a Flávia que tem uma competição extremamente acirrada com a Rebeca foi vice campeã olímpica da juventude e a Letícia a ginástica rítmica que nós falamos uma condição extremamente relevante da ginástica rítmica é que nós somos pentacampeões pan-americanos ganhamos os jogos pan-americanos desde 99 em Unipeg e ratificamos este resultado agora em Toronto 2015 o nosso conjunto com da configuração de aparelhos da competição olímpica deste ano três massas e dois arcos Natália Gaudio que já está classificada para os jogos olímpicos a nossa representante individual a ginástica de trampolim já com aquelas descrições que eu fiz do duplo-mínio sincronizado que são as modalidades não olímpicas e a foto destes nossos atletas em alguma das principais competições onde tiveram essas conquistas mundial nosso bicampeão mundial Diego Hipólito que também está nessa equipe em preparação para os jogos olímpicos de Londres e a menção em relação aos jogos pan-americanos nós conquistamos dez medalhas na última edição dos jogos pan-americanos cinco medalhas com a ginástica artística masculina e feminina e mais cinco medalhas com a ginástica rítmica com o conjunto individual um resultado extremamente positivo levando em consideração que a preparação que temos para os jogos olímpicos os jogos olímpicos Toronto não era nosso alvo principal de preparação destes atletas a conquista da medalha de ouro em Toronto das nossas ginásticas do conjunto a medalha também em Toronto da nossa ginástica Flávia acho que todo mundo viu ela algumas vezes na televisão um metro e trinta e cinco Caio é um atleta do individual geral de extremo talento da nossa preparação ao longo desses dois últimos ciclos de cuidado com alguns atletas levando-se em consideração e tendo todos os cuidados com a disponibilidade financeira que não dá para atender as categorias de base da forma como precisa o infantil e o juvenil o Caio surgiu deste trabalho todo o trabalho ele é está no seu primeiro campeonato mundial e já com resultados expressivos no individual geral bom as nossas medalhas ao longo deste ciclo nós temos da melhora da nossa preparação de 2009 até 2014 e entrando agora que não fechamos todo o ano de 2015 uma melhora geral do número de títulos internacionais de 200% levando-se em consideração as modalidades olímpicas o número de títulos internacionais se tornaram expressivos ao longo desse investimento e dessa reestruturação administrativa e financeira que foi implantada a partir de 2009 e não só uma melhora quantitativa neste processo mas qualitativa a se destacar o título de campeão olímpico todos os títulos inéditos em todas as modalidades olímpicas e também as modalidades competitivas não olímpicas pela primeira vez o Brasil foi medalhista sendo vice-campeão mundial por equipe em um campeonato mundial com um duplo mini trampolim que é uma modalidade não olímpica e isso se refletiu em todas as modalidades isso aconteceu em todas as modalidades medalha inédita em Copa do Mundo na ginástica rítmica medalha inédita em Copa do Mundo na ginástica de trampolim título olímpico no masculino inédito do Arthur Zanetti título olímpico no feminino com a Flávia nas Olimpíadas da Juventude parte desse trabalho da reestruturação foi um foco bastante voltado para a qualidade técnica de contratação de treinadores estrangeiros mas com um viés muito diferente que é a valorização dos treinadores brasileiros porque nós sabemos que treinadores estrangeiros são muito importantes e fundamentais mas são os brasileiros que vão dar continuidade a este trabalho e a valorização dos treinadores brasileiros é fundamental para que a ginástica continue no seu desenvolvimento e isto nós nesta gestão fazemos questão de que aconteça uma valorização dos brasileiros para que esta informação trazida pelos estrangeiros possa se disseminar pelo país possa se disseminar pelos clubes pelos treinadores e pelos atletas para que isso possa dar frutos com com as gerações futuras que estão sendo treinadas hoje se pensamos em Olimpíada estamos falando de 2016 mas nós temos o nosso pensamento também para 2020 porque os atletas que vão competir em 2020 eles já estão treinando e os de 2024 também nós iniciamos já este ano todo o processo de preparação do planejamento já para 2024 todas as confederações estão fazendo isto e o processo capitaneado pelo Comitê Olímpico Brasileiro um dos professores é o Ricardo que está aqui nos auxiliando bastante em todo esse processo nossos recursos eles vêm da Caixa Econômica da Lei Agnello-Piva que como Tomazine falou foi fundamental para a reestruturação do esporte nacional acho que sem a Lei Agnello-Piva nós teríamos sérios problemas em conquistar tudo o que nós conquistamos ao longo desses dois últimos ciclos e dentro desse processo de reestruturação os centros de treinamento são fundamentais a seleção treina no Centro Olímpico que está no Rio de Janeiro mas a confederação entende esse processo e que o Brasil precisava de muito mais do que isso com muito esforço e com muito trabalho também do Ministério do Esporte junto com a confederação conseguimos fechar um projeto para poder equipar alguns centros de treinamento para que fosse atendido a todas as regiões do país somos um país de 200 milhões de habitantes hoje já se falando em 203 milhões de habitantes e a ginástica ela se concentrava basicamente no sul e no sudeste com todas as outras regiões do país sem um atendimento o programa de reestruturação incluía isso começar a desenvolver a ginástica em todas as regiões e isto foi possível com esse projeto do Ministério claro que nós precisamos pensar nas categorias de base e na formação dessa massificação a Caixa Econômica nosso patrocinador master é um ponto fundamental nisso sem a Caixa Econômica e todo esse investimento nos centros de excelência que hoje trabalhamos com cerca de 3 mil crianças nos centros da confederação espalhados por todo o país em parceria com as federações fornecem parte desta condição bom de forma geral acho que é isso a confederação muito obrigado pela apresentação eu acho que agora nós estamos abertos às perguntas obrigado Kleiler da confederação brasileira de ginástica nós vamos agora abrir para para as perguntas mas gostaríamos de informar aos ouvintes que estão agora nos acompanhando pela internet que essa audiência pública ela foi proposta pelo deputado João Derli que está aqui com o objetivo de debater a preparação da delegação dos atletas para as Olimpíadas de 2016 então a todos que estão nos acompanhando pela internet podem fazer suas perguntas para que a gente possa aqui encaminhar aos expositores eu quero já abrir para o proponente do requerimento que foi o deputado João Derli enquanto e após a fala dele eu estaria aqui já fazendo as perguntas que já nos chegaram dos internautas com a palavra para o autor do requerimento do deputado João Derli Presidente obrigado mas se o senhor quiser iniciar pelas perguntas dos internautas o senhor fica à vontade ainda mais de algum gaúcho eleitor não por vossa excelência está com a palavra ok comentar o Ricardo Kleiler e Tomazini satisfação recebê-los aqui na Câmara dos Deputados e pela explanação a gente aprofundar um pouco o conhecimento referente às confederações e o trabalho que cada uma faz em prol do esporte brasileiro e então iniciando aqui pelas perguntas direto para passar depois para os colegas aqui então só um minutinho gostaríamos que fôssemos bem fôssemos nas nossas perguntas bem objetivos porque já abriu a ordem do dia ok então eu vou tentar saber um objetivo referente aos esportes aquáticos eu gostaria de saber mais sobre os objetivos de cada uma como nada sincronizado como a natação os objetivos reais de medalhas ou a perspectiva de cada de cada modalidade que aprofundar um pouquinho isso referente alegado a gente tem um problema hoje no nosso país que a gente vê um número grande de jovens que tem morrido por afogamento e isso seria falta de piscinas e de oportunidades aos jovens a acessar a aprender a nadar que é uma modalidade importantíssima principalmente para a autodefesa a gente tem que ter a necessidade de aprender a nadar também faltou um pouco as competições dos treinos que nós temos referentes até os Jogos Olímpicos até quando nós podemos ter atletas se qualificando para os Jogos Olímpicos e saber um pouco mais sobre os valores do financiamento da confederação o que tem em destinação lei piva lei de incentivo de patrocinadores diretos e sobre a detecção de talentos acho que essa renovação na natação é muito bonito e importante e sadio para o esporte passando um pouco para agora para a caroagem entender um pouquinho mais como é que foi a estratégia no último Mundial referente a Isaquias ele competiu em uma prova que não era dele e ele acabou conseguindo retirar não sei se isso é real conseguiu retirar alguns atletas que tinham potencial vão ter que tentar a sua classificação mais para frente isso é real foi uma estratégia da confederação que acabou fazendo com que os atletas com chances eu não sei qual que era a prova desculpa Tomazinho não saber de fato a prova que ele correu e saber mais sobre essa essa ação se foi produtiva ou não saber sobre as provas também que tem nos Jogos Olímpicos e as que tem no Mundial ele domina algumas que não tem ele domina dentro do Mundial e não tem nos Jogos Olímpicos se ele está fazendo essa transição dessa preparação sabendo que a prova que ele virou o caiaque na chegada a gente também entendendo um pouco mais o Isaquias que é um atleta diferenciado os problemas que a confederação tem referente a lei Pelé e agora com a aprovação da renegociação da dívida se a confederação vai ter a oportunidade de conseguir regular as suas contas e até para se poder financiar sei que foi um dos mais ativos nessa briga nessa luta para que pudesse também beneficiar as federações e confederações de fruto do problema que nós tivemos com a lei Pelé as dificuldades e desafios a diferença contra o remo se vocês tem um problema com o material se tem que ser importado se tem similar se tem igual o nosso país para que nossos atletas ficarem competitivos e eu sei que tem uma dificuldade enorme na questão de locais com corredeiras então lá no Rio Grande do Sul tem a região de Três Coroas que é uma região fortíssima nós temos ali também onde o centro de treinamento é em Foz então como é que a gente pode ajudar na canoagem de slalom ao desenvolvimento se local ou se a gente tem a criação ou a forma de a gente ajudar nisso os objetivos também dos jogos e os treinamentos e competições até lá eu acho que isso daí também se destina a todas objetivos também da Confederação Brasileira de Ginástica objetivos para os jogos os treinamentos e as competições vindoras saber um pouco sobre a Ginástica Ritm Toledo porque que é um polo e onde saem grandes referências entender um pouquinho mais porque lá se tornou um polo e a questão do legado na perspectiva que nós queremos da Ginástica lá na frente nós tivemos grandes nomes como Daiane depois veio Diego Polito Dani Polito também e tem conseguido trazer e hoje nós temos outros nomes surgindo o trabalho e também o financiamento da Ginástica e tanto da canoagem a gente conhecer um pouco mais como é que funciona esse financiamento obrigado presidente tentei tocar o mais rápido possível as perguntas obrigado deputado ser sempre bem objetivo queria aproveitar aqui a oportunidade de fazer hoje nós temos outros nomes surgindo o trabalho e também o financiamento da Ginástica e tanto da canoagem a gente conhecer um pouco mais como é que funciona esse financiamento obrigado presidente tentei tocar o mais rápido possível as perguntas obrigado deputado ser sempre bem objetivo queria aproveitar aqui a oportunidade de fazer de transmitir a pergunta do Biron Sátila Silva de Oliveira do Rio de Janeiro e a pergunta vai para Ricardo de Moura por que os atletas de alto rendimento precisam sair do país para treinar isso vai mudar depois das Olimpíadas é a pergunta para o senhor Ricardo Biron 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 o Diego comanece do Piauí e pergunta para o senhor João Tomazini quero saber do João Tomazini qual foi a importância da participação do governo para o fortalecimento e a massificação do esporte em particular da canoagem e as empresas privadas perspectivas de medalhas fizeram diferença no patrocínio essas são as perguntas que já nos chegaram aqui e vou passar aqui a pergunta para o doutor para o Ricardo e eles anotarão deputado quer fazer a pergunta deputado Hélio senhor presidente senhores deputados quero primeiro parabenizar o deputado Leandro Erdi por essa audiência acho que é importante trazermos a essa casa esse debate essa discussão eu vou procurar ser bem breve objetivo eu sou do estado do Pará volto a dizer aqui nessa casa e eu acho que é importante que nós possamos fazer uma discussão mais ampla eu vejo hoje a região norte do país sem oportunidade de revelar novos talentos de buscar a qualificação que é necessária eu queria deixar aqui uma sugestão já que nós não podemos construir lá na região norte um centro de treinamento que vocês possam colocar no calendário de vocês programações para fazerem eventos lá no estado do Pará para que nós possamos primeiro difundir o que acontece aqui no restante do Brasil e possamos oportunizar as pessoas para ter conhecimento para ter a presença e para ter cada vez mais o desejo de buscar ser um grande atleta é evidente que isso é fundamental porque nós precisamos eu tenho debatido aqui nessa casa fiz um requerimento agora foi aprovado para que nós possamos discutir aqui a questão da categoria de base o alto rendimento ele está bem postado de estar crescendo de ter um planejamento de ter um incentivo determinado ele tem hoje já um patamar diferenciado mas eu volto a insistir aqui nessa casa se nós não trabalharmos a formação de novos valores daqui a pouco a gente não tem o alto rendimento como nós queremos então eu volto a dizer é necessário que nós possamos também investir na formatação de novos valores essa é a minha opinião esse é o meu desejo e deixo a sugestão se precisar fazer contato com o governo do Pará para apoiar alguma competição eu estou à disposição obrigado deputado Helio Leite com a palavra o deputado Deley obrigado presidente primeiramente agradecer aqui os nossos convidados e também ao João Derli que tem feito esse tipo de encontro com várias modalidades uma das perguntas eu ia fazer para o Ricardo já até foi feita aliás me ligou aqui a mãe a mãe mais chata da natação sabe quem é estava me ligando aqui era só a terra mas eu queria quer dizer uma das perguntas é se nós estamos muito distantes ainda da necessidade quer dizer se vai demorar muito para que a gente mantenha os nossos atletas aqui a gente sabe que o ambiente competitivo nos Estados Unidos é outro até outros países mesmo acabam encaminhando seus atletas para lá como está o nosso Thiago lá hoje mas se está muito distante o dia que a gente vai poder mantê-los aqui dentro do Brasil segundo aí a pergunta fica para os três se o repasse que foi que foi comprometido para o projeto Olímpico se ele tem chegado normalmente nós estamos numa crise muito grande e como foi feita uma pergunta para o Ricardo ou para o Tomazino sem dinheiro sem medalha amigo não tem jeito ninguém faz milagre ninguém faz milagre se esse recurso ele tem é chegado às mãos de vocês e para o Cláudio quer dizer era em Curitiba que vocês ficavam agora tem Aracaju eu queria saber quantos centros de treinamento vocês têm e para o Tomazino que ele pudesse outro dia a gente viu aí um pouco de distúrbio ou um conflito não sei se foi sanado em relação a alguns atletas se aquilo realmente já foi superado e o que que houve na verdade então eu acho que é isso presidente a gente está pelo andar da hora aí para que a gente possa participar a princípio é isso se precisar a gente retoma com algumas outras perguntas mas o mais obrigado vocês sabem que a gente está aqui no quarto mandato é uma luta uma das prioridades nossa sempre foi o esporte continuo brigando com todos os ministros a questão de definirmos o modelo para que a gente possa acima de tudo independente de quem esteja na presidência da república mas que a gente tem um caminho como é os Estados Unidos como são as grandes potências olímpicas e obviamente claro tudo se começa na base se a gente não conseguir fazer essa pirâmide a gente vai ficar vivendo dessas aparições esporádicas na canoário na natação na ginástica os anetes enfim quer dizer e se qual vai ser o legado deixado que vocês entendem para cada modalidade como vocês pensam em fazer esse aproveitamento desse legado ok eu vou fazer mais uma pergunta para poder fechar aqui as perguntas vindas dos internautas à mesa e depois a gente abre um outro bloco de perguntas para poder a gente seguir aqui não tem nenhuma perda o Diego novamente como a Ness lá de Piauí pergunta para o Kleiler qual será o maior legado das Olimpíadas 2016 para a ginástica equipamento espaço físico tecnologia de treinamento é a pergunta dele que eu passo a sua mão então vamos começar aqui da minha esquerda o João Tomazini respondendo as perguntas dos parlamentares e também dos internautas eu vou tentar casar todas as perguntas vou tentar pegar uma ordem começando com o deputado Junderli a questão da estratégia no mundial a estratégia no mundial não foi tirar o Isaquias da prova dos mil metros e sim nós sabíamos que o C2 mil metros nos garantiria duas vagas e que no mínimo esse C2 ficaria entre os seis primeiros que eram as vagas que nós precisamos conquistar e o Isaquias participar do C1 mil metros ficaria muito próximo dos horários por isso ele foi ao C1 200 aí sabendo que tinha a chance de medalhar ele só não foi ouro nessa prova deputado e a segunda medalha de ouro porque largou mal não é a distância dele ele não tem a largada forte nos 200 metros ele é bicampeão mundial nos 500 aí sim ele abriu mão da prova não olímpica porque a prioridade em Milão eram as distâncias olímpicas ele seria tricampeão do mundo em C1 500 não é a distância olímpica não interessava então buscamos as duas vagas no C2 mil ganhamos uma medalha mostramos que ele pode fazer medalha no Rio de Janeiro no C1 200 também então ele hoje é candidato sim a três medalhas nos jogos se participar das três provas depende do técnico depende do treinamento dele e a canoagem velocidade a canoa foi colocada de tal maneira e aí entra uma ação conjunta do comitê olímpico o comitê organizador e da confederação brasileira junto à federação internacional na época eu era vice-presidente da internacional nós colocamos brigamos que as provas fossem de tal maneira que um atleta pudesse fazer no mínimo o C1 mil e o C2 mil no caso do Izaquias então dias um e dois da canoagem C1 mil metros três e quatro C1 200 e o último dia o C2 mil então é possível o Izaquias tem condições físicas e técnicas de participar das três provas com chance de buscar três medalhas segundo o comentário do comitê olímpico o último brasileiro eu consegui isso pedir ao deputado de lei que se pudesse fazer a votação lá e vir aqui para assumir para poder a gente ir lá votar por favor então se não me engano são dois brasileiros com três medalhas nos mesmos jogos e é do tiro em 1920 se o Izaquias for participar das três distâncias a gente não sabe depende do técnico depende de todo mundo e conquistar essas três medalhas seja a cor que for é um destaque e no C2 mil como eu falei na minha exposição a tática a maneira os poloneses estavam bravos na semifinal porque os dois estavam conversando durante a prova então dominaram os primeiros 500 metros nos 250 metros seguintes os poloneses acharam que iam ganhar a prova nos 750 o Izaquias no meio da conversa vamos que agora é nossa hora ganhou com o barco na frente na semifinal e na final de novo na mesma tática contra a Hungria e contra a Polônia então esse C2 é candidato sim a ouro nos jogos pela capacidade que eles têm avançando na questão da lei Zico e da lei Pelé da dívida que infelizmente essas duas leis trouxeram para o esporte brasileiro a confederação está no refis nós lutamos sim pela inclusão das federações e de toda a estrutura esportiva nessa nova lei de parcelamento nós não estamos utilizando essa nova lei porque nós estamos utilizando o refis nós estamos hoje em condições de parcelando pelo refis lá de trás de 2009 então nós pensávamos nós lutávamos não só pelo parcelamento da dívida nós entendemos e continuamos entendendo eu vou deixar o esporte daqui a uns anos com essa convicção essa dívida não é do esporte brasileiro isso foi um presente de grego que a gente ganhou teve federações fechando com a dívida dos bingos nós não administravamos os bingos nós recebemos um benefício de 7% e conseguimos uma dívida de 30% do movimento 19% do movimento é uma coisa absurda mas a gente não consegue mudar isso quando a gente fala em bingo parece que está falando no demo ninguém quer tocar no assunto eu acho que deveria haver uma anistia para as entidades esportivas e não um parcelamento mas falar em anistia nesse país é um mesmo que precise para corrigir um erro é um pecado então nós carregamos esse pecado e vamos pagar durante 15 anos uma dívida que não é nossa nós pagamos porque como disse o deputado da lei sem dinheiro não se faz nada a lei de importação aprovada nessa casa para os jogos olímpicos e tem outra lei que vence esse ano é fundamental que seja renovada porque sem equipamento não é só a canoagem é a natação com os placares certo Ricardo é a ginástica com os equipamentos a gente não faz esporte de alto rendimento então é importante a renovação inclusive se possível a fusão dessas duas leis que a nova lei a lei olímpica ela é muito simples na importação tem um problema do valor do equipamento que com 5 mil reais tu não compra nenhum barco náutico nenhum nem remo nem canoagem nada vela 5 mil reais é para tênis de mesa para judô para qualquer coisa menos para a parte náutica dos esportes brasileiros as nossas metas na canoagem velocidade é a esperança de medalha do Isaquias e do Erlon que eu falei é pouco na canoagem slalom a participação da Ana numa final olímpica e na final ela já é ela já está dentro dos 8 ou 9 barcos da final ela tem condições treinando no canal usando o fator local brigar por medalha na paracanoagem nós contamos com duas medalhas do Fernando Rufino na KL2 que é a categoria intermediária de deficiência e na KL1 nós temos dois nós temos duas medalhas na mesma prova na Emilão que foi o Luiz Carlos e o Fernando Fernandes ouro e bronze quer dizer nós contamos nossa expectativa são de duas medalhas nos jogos a questão do Pará ou do norte do país nós entendemos que a bicicleta paraense é uma canoa e essa é a verdade o pessoal para se locomover usa a canoa e nós estamos e isso vale para a Amazônia para Amazonas vale para Pará vale para toda a região norte e nós estamos numa negociação com o Ministério da Defesa com a Carta de Esportes do Ministério da Defesa para que o Exército e a Marinha possam usar as suas bases como núcleo de base e aí o SEABA que é em Belém como centro regional para a região norte o SEABA é o centro de formação da Marinha Mercante da Marinha então nós estamos negociando com o Ministério da Defesa uma interação para poder avançar quer dizer conseguimos os barcos ou via Ministério do Esporte ou via lei de incentivo e o Exército e a Marinha usando as bases para poder difundir na questão na questão de legislação eu tenho outra teoria que essa casa devia pensar mas eu não sei se é o Congresso que pensa nisso ou é o país como um todo as federações estaduais normalmente o escritório delas cabe no porta-mala do carro quando o presidente tem carro de vez em quando é no porta-mala é no bagageiro da moto enquanto os estados não entenderem que para ter a base funcionando nós precisamos competições estaduais nós não estamos nos 27 estados como está a natação e seguramente a ginástica nós estamos em 17 estados do país começando a botar mais 3 a implantar mais 3 4 federações mas são federações fracas é o presidente que trabalha numa empresa que a noite tira 2 horas da família para tentar não tem condições de ter uma secretária não tem condições de fazer uma planificação não tem apoio para fazer um remato estadual lutam fazem mas com uma garra que é normal do esporte enquanto o Brasil não entender que as federações tem que ter o apoio que nós temos hoje via a gnello piva via toda uma situação não adianta falar em lei de incentivo para uma federação estadual que não consegue tirar uma certidão só para manter a certidão já quebrou o bolso do presidente então a base passa por aí e as prefeituras e os clubes terem condições de desenvolver a pergunta do Diego eu lhe respondo sim o ministério do esporte ajudou na nossa massificação nós estamos falando de Erlon e Isaquias são produtos do segundo tempo Canoa Brasil de 2007 o Isaquias diretamente do projeto o Erlon de Ubatã herança do projeto porque o projeto terminou depois de 2, 3 anos e 3 dos nossos atletas que estarão na canoagem Slalom nos jogos do Rio 2016 saíram do projeto segundo tempo do Navegar e do Navega São Paulo então esses projetos sociais que o governo social banca eles são importantes sim se tiverem um nível 2 se for só o projeto social por social não avança na parte esportiva nós precisamos ter um projeto social e ter uma associação de esporte que tem um projeto que dê a continuidade técnica para esse talento e isso o Baitaba fez bem com todas as dificuldades da associação se o senhor conhece a sede da associação nós estamos trabalhando com o ministério para resolver essa região da Bahia então ajudou sim em muito e o projeto que eu lhe falei que eu demonstrei há pouco na canalagem slalom em 2009 2010 num convênio com o ministério nós cedemos barcos a 4 cidades e o que nós tínhamos campeonato de segunda divisão com 15 barcos primeira divisão com 60 nós chegamos a 2013 com 160 barcos na primeira divisão e quase 211 barcos na segunda divisão quer dizer o slalom que não existia até 2006 2007 existia um grupo pequeno passa a ter um nível maior através de uma ação do governo federal empresas privadas nós conquistamos o patrocínio da GE foram vários fatores sem dúvidas os resultados que o Brasil começou a conquistar internacionalmente a partir de 2011 foi a diferença e mais a questão a possibilidade da CE colocar na modalidade a ciência do centro de desenvolvimento de pesquisa do Rio de Janeiro que foi um centro de excelência um centro de pesquisa no Rio de Janeiro que custou mais de um bilhão de reais onde a GE são oito centros no mundo um deles está na ilha do fundão e ele está e foi um dos fatores eles estão estamos trabalhando com esse centro de excelência para botar ciência na canoagem então não foi só a questão do resultado mas a possibilidade e a abertura da confederação para trabalhar com ciência deputado sobre a questão do boicote é conflito mas foi o boicote vamos lá eu até hoje não entendi então é difícil eu vou tentar explicar o que eu sei o que eu ou pelo menos o que aconteceu com eles desde 2013 eles estão assistidos pelo bolsa auxílio bolsa educação do nosso patrocinador de lei de incentivo esse recurso de bolsa ele era limitado ao valor pelo ministério de esporte lei de incentivo limitado ao valor da bolsa atleta com a entrada do bolsa pódium os atletas que estão dentro do bolsa pódium podem espelhar o valor numa bolsa patrocinada eles receberam esse recurso até dezembro de 2014 quando eles saíram de São Paulo eles saíram de São Paulo em setembro de 2014 para Lagoa Santa como o projeto de Lagoa Santa e aprovação e todo o trâmite leva no mínimo seis meses o comitê olímpico bancou esse projeto e em novembro nós sabíamos que o projeto não entraria em janeiro o projeto via lei de incentivo com o nosso patrocinador oficial BNDES nós fomos ao comitê olímpico a bolsa vai ter uma interrupção nós precisamos que o fundo de reserva que o comitê olímpico não só banque a estrutura mas também mantenha os atletas e assim foi feito então os atletas estavam assistidos recebendo cada um deles onze mil reais por mês descontando imposto de renda eu não sei o valor de imposto de renda para onze mil mas acho que ganhavam líquido em torno de oito mil reais e eles ninguém é campeão do mundo sem ser assistido então eles tiveram todo o atendimento meu amigo de lei deputado eu não entendi até hoje o que aconteceu nós estamos buscando um entendimento com eles hoje está acontecendo uma reunião em Lagoa Santa para assinatura de um contrato para que eles passam a partir do dinheiro do BNDES da lei de incentivo estar na conta esperando o começo das atividades em Lagoa Santa com a lei de incentivo então espero que essa negociação está sendo nesse momento está acontecendo é nesse momento mesmo 11 da manhã ou meio dia em Lagoa Santa estão conversando com os atletas para assinatura dos contratos e o encaminhamento então eu até hoje não entendi o motivo um dia talvez eu entenda mas nós temos uma meta que é a medalha muitos disseram que como a confederação não penalizou os atletas não puniu não expulsou o culpado e o mentiroso é o presidente da confederação nós somos sempre culpados isso aí é normal eu tenho certeza de uma coisa a confederação visa a medalha nós estamos tentando resolver isso aí e mostrar o que vai acontecer como último a questão do legado que é o mais importante nessa história nós somos duas modalidades olímpicas nós temos Deodoro e nós temos a Lagoa Rodílio e Freitas na Lagoa Rodílio e Freitas se nós conseguirmos do governo do estado do Rio ganhar um espaço para a canoagem existir lá dentro eu já estaria realizado lá é o é o é a catedral do Remo e a canoagem não consegue entrar de maneira efetiva se nós conseguirmos um espaço foi pedido? há mais ou menos uns 10 anos e qual o argumento para não conseguir? é que tem clubes lá que tem domínio são 6 boxes e esses boxes porque sem box sem espaço tu não põe o barco na água não dá para levar o barco toda hora para a água muito menos um K4 de 11 metros ou tu deixa no lugar ou tu não usa e o Remo entende que aquilo ali é deles eles começaram são um esporte mais antigo começaram lá em 30 ou 10 ou menos lá no início do século no século passado foram a fundação do Vasco do Flamengo do Botafogo e a canoagem é um subsporte e não deve entrar esse é o pensamento desse pessoal que brigava que luta pelo agente se não for lá teria outra alternativa? não, não eu não estou preocupado honestamente com eu espero que a canoagem carioca tenha esse legado a canoagem brasileira a seleção brasileira nunca vai estar na Lagoa dos Efeitos nunca diga nunca tem uma frase mas nós não projetamos isso nós estamos finalizando o projeto de construção do nosso centro de treinamento com recursos incentivados do BNDES em Curitiba na nossa sede vai ser um prédio de uso misto lá o Remo vai ter local na acordo com a prefeitura vai ter um local por Remo não sou ciumento com a Lagoa ou com o Parque e nós teremos um prédio por 25 anos que é o que a lei manda então nós canoagem velocidade a nossa meta não é lá não é Lagoa mas eu espero que a canoagem carioca possa usufruir isso Deodoro e eu vou entrar na questão dos pontos de prática em seguida será um dos melhores canais do mundo já está funcionando já houve o primeiro relacionamento das bombas como eu falei na minha apresentação nós entramos para treinar lá se possível esse mês ainda pequenos detalhes estamos alugando casas perto de Deodoro num condomínio fechado para dar segurança para o nosso pessoal e o prefeito negociou com o governo federal e hoje eu entendo o prefeito Eduardo Paes no início eu estava chocado com as declarações dele com a visão dele numa conversa com ele sobre o legado o mundo todo o canal de Slalom funciona como privado a empresa de rafting vende o horário de rafting e vai mantendo tudo Deodoro não funciona assim Deodoro palavras de quem conhece o Rio de Janeiro eu não conheço eu sou um gaúcho morando em Curitiba que vai para o Rio de Janeiro a trabalho e passear o pessoal não vai a Deodoro para fazer rafting então aquilo vai ser um parque público hoje eu concordo e entendo o prefeito o que nós estamos buscando e já estamos bem avançados com o Ministério do Esporte no Comitê Olímpico Rio de 2016 nos ajudando nessa luta é que esse parque seja público e seja esportivo é possível conciliar já se mostrou isso aí ao prefeito o prefeito já entendeu então sim nós teremos um legado nós já temos dois mundiais conquistados por Rio de Janeiro para esse canal mundial de 2017 o canal canoagem freestyle que não é olímpica e em 2018 o canal de Slalom que é olímpica e somos candidatos ao mundial de 2019 Sub-23 e Júnior lá também então nós não deixaremos Foz do Iguaçu de maneira nenhuma Foz é a nossa casa a Itaipu nos recebeu de coração aberto desde 2006 doutor Samek toda a equipe dele nós continuaremos em Foz com uma equipe de desenvolvimento Sub-23 e a equipe principal no Rio de Janeiro com o projeto Meninos do Lago em Foz Meninos do Rio no Rio de Janeiro então Deodoro é o nosso legado nós iremos aproveitar e iremos trabalhar em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e com o Ministério do Esporte trazendo eventos e fazendo o Slalom sim chegar ao pódio do Brasil e a questão de equipamentos que a gente espera que os equipamentos que vêm não saiam os caiaques material de partida essa questão canais na canoagem velocidade eu falei de Curitiba a canoagem velocidade é muito mais simples de realizar do que o remo um lago resolve o nosso problema e lago pelo Brasil não falta eu falei o senhor estava no plenário a questão do Pará da Amazônia a bicicleta de lá é um caia e uma canoa então nós queremos aproveitar essa questão genética e poder avançar na questão do Slalom nós temos Piraju como um dos destaques do Brasil a cidade de Três Coroas que o deputado Joderli tocou há pouco o Glicério em Macaé é um local que infelizmente não tem continuidade mas é muito bom infelizmente entra prefeito apoia sai o prefeito entra outro tira o apoio Primavera do Leste de onde saiu a nossa Ana Sátila o Parque Radical e apesar do nome agora não tem nada a ver comigo a cidade de Tomazina no Paraná que no mês que vem recebe um campeonato brasileiro de canoagem Slalom é uma homenagem à mulher do Capitão Tomaz mas vai explicar lá fora que tem canoagem na cidade de Tomazina e não era minha bom eu acho que era isso obrigado pelo espaço obrigado pela oportunidade de trazer a opinião da canoagem brasileira aqui nessa casa obrigado Tomazina eu vou rapidamente direto ao Ricardo Moura para que ele possa também responder as perguntas obrigado aí eu vou começar por uma questão do legado que legado o Vitor M16 deixa isso aqui já é um legado essa discussão aberta franca transparente sobre os procedimentos os conhecimentos e a divulgação já é um legado segundo ponto importante do legado é a educação esportiva sobre o esporte você hoje a gente tem os grandes veículos de comunicação chega a todo mundo mas é a valorização e entender o que é um finalista o que é chegar a uma final qual é a educação esportiva que nós temos nós temos um legado tangível e intangível esses são legados que vão ficar a preparação olímpica foi um grande legado o governo colocou o esporte dentro do planejamento estratégico se não mantiver isso dentro do planejamento estratégico esse é um risco grande que a gente corre então todo esse investimento que você fez você ganha um lado intangível forte da sociedade e depois você cria uma expectativa muito forte sobre tudo isso e isso tem que continuar dentro do planejamento estratégico do governo as instalações esportivas é um é um dos legados qual é o risco a construção é um legado a manutenção é um risco tá então se você não mantém se você não tem o esporte dentro do seu planejamento estratégico você construiu e teve problemas para manter isso a gente viu no mundo inteiro isso é um é um problema sério sério cara desculpa só para você incluir na tua exposição fala um pouquinho sobre Maria Alenca como é que Maria Alenca o problema é o seguinte o Comitê Olímpico Brasileiro fez um trabalho excepcional nos últimos anos excepcional de aproximação aliás aliás nós só vamos conseguir chegar a 2016 com a aproximação dos setores todos inclusive isso que está acontecendo aqui eu acho que despertou o interesse e todo mundo tem aí a sua veia veia política prática definitiva o Maria Alenca foi um centro que teria um final muito pior do que tem hoje se o Comitê Olímpico Brasileiro não abraçasse o Maria Alenca está disponibilizando o Maria Alenca para os clubes do Rio de Janeiro poderíamos utilizar o Maria Alenca de uma forma maior poderíamos mas o time Rio utiliza também o Maria Alenca isso tá é vários vários esportes o Taekwondo tem o centro o Nato Escronizado ocupa ginástica ocupa o Maria Alenca hoje está diversificado ele diversificou a construção do Maria Alenca lá atrás lá atrás que não houve uma pergunta sobre como construir o Maria Alenca que não foi culpa do Comitê Olímpico Brasileiro também mas é que podia ter tido algumas modificações o custo de manutenção dele é alto é forte mas ele faz e cumpre o seu papel sempre você pode cumprir melhor o papel sempre você pode cumprir melhor o seu planejamento estratégico depende de recursos distribuição e continuo dizendo o seguinte se ele vier pra pra atender o planejamento estratégico o esporte dentro do planejamento estratégico de governo outras opções e braços nós vamos ter outros Maria Alenques vão ser construídos de uma forma mais menos glamourosa menos complexa mas que atenda diretamente o esporte por exemplo as piscinas temporárias que nós vamos ter aqui o secretário o Ricardo Leis já falou que a confederação vai destinar colocar a destinação dessas piscinas isso é fundamental então essas piscinas temporárias vamos ter que remodelar isso junto com o patrocinador que é a Mirta pra gente colocar isso a piscina temporária é a desculpa presidente é é é a dos jogos é dos jogos já foram compradas sim vamos dar a destinação das piscinas não está destinado ainda por exemplo vamos destinar isso existia um projeto anterior de ter 20 piscinas temporárias pelo governo para ser destinada no país nós já tínhamos feito uma ordem de prioridade e as coisas não funcionaram então tem agora cinco piscinas essa destinação fundamental a Bahia está construindo agora a sua piscina um grande centro de desenvolvimento de valores de atleta sempre foi agora vai ter a a piscina construída e esse ano ainda é vai ser inaugurada então são esses fatores importantes que vão mobilizando todo o país quando se fala de esporte de base uma outra coisa importante que espaço cada uma das instituições ocupa isso é fundamental está havendo uma confusão muito grande determinadas coisas que estão sendo imputadas para as confederações quando não são as confederações as responsáveis por isso tem determinadas coisas que é do governo tem determinadas coisas que são de outras instituições que estão sendo absorvidas por exemplo o campeonato os jogos escolares que o COBE acabou isso não era objetivo princípio do Comitê Olímpico Brasileiro então os papéis estão se confundindo muito importante e a definição dos papéis de cada um cada instituição nesse processo continuando só falar sobre o legado isso é um legado que eu particularmente acho e a gente deve lutar junto a manutenção do Ministério do Esporte é fundamental certo? é fundamental Desculpa Ricardo quer dizer o que isso tira pra gente eu sempre falava eu tô no meu quarto mandato Ricardo João tente mexer com a cultura pra ver o que dá eu sempre falava isso o Neila Torraca eu me lembro uma vez que ele falou assim eu vou ficar pelado lá na frente do palácio nós não nós somos me desculpe eu me incluo nós somos uns imbecis que não conseguimos nos mobilizar essa que é a gente de verdade eu incluo todo mundo nós nunca conseguimos nos mobilizar de verdade como a cultura mexe na cultura pra ver amigo agora no esporte pra você reunir atleta pra vir aqui discutir brigar o senhor vem aqui pra fazer é cara de boca só é lembrado pra vir tirar foto e aí quer dizer é um problema nosso é uma deficiência nossa não eu acho a transparência dele até essas coisas são importantes da discussão ampla isso é um legado isso é um legado isso é importante o esporte tem que ter a sua personalidade a sua característica né qual é o fator importante pra sociedade brasileira o esporte hoje ocupa um lugar importantíssimo na sociedade brasileira né então é outra coisa eu o Ricardo só um minutinho eu acho que o João também quer fazer uma complementação da fala do deputado de lei só um minutinho obrigado deputado essa questão da união eu pego nessa questão da dívida dos esportes brasileiros quantas federações estaduais fecharam e quem se mobilizou eu há oito anos atrás deputado no ministério seis anos atrás teve um a pessoa eu não me lembro o nome da pessoa porque ele foi um meteoro no ministério ele entrou e saiu rapidinho eu lutando pra questão da anistia e um dia ele chega e me olha Tomazini se fosse você eu saia fora disso porque a receita vai te pegar vai te virar de cabeça pra baixo tá buscando uma anistia eu tô lutando pelo meu esporte eu tô lutando por uma injustiça pra sanear é uma injustiça eu não vou desistir e não desistir como tu falou João eu lutei pela pela questão do parcelamento eu luto pela anistia não pela parcelamento nós não devemos esse dinheiro o esporte foi enganado com esse negócio dos bingos então hoje tem parcelamento que algumas entidades podem usar outras não podem outras continuam mortas desculpe deputado retorno aqui a palavra do doutor Ricardo é e aí continuando expectativas que para os jogos olímpicos Rio 2016 levantado pelo deputado João Deli como nós temos muitas modalidades e cada uma delas tem o seu quadrado e uma disputa aí vem a cultura esportiva afinal o dueto nato escranizado está entre entre as oito na equipe o dueto entre os doze o palo aquático masculino que foi um dos grandes investimentos que a gente fez esse ano com uma equipe né forte terceiro lugar isso é cultura do mundo né isso é cultura do mundo seu esporte então nem falar então é o palo aquático masculino na verdade um sexto lugar dentro de um cenário internacional é muito forte o palo aquático feminino oitava nos saltos ornamentais a dupla feminina que foi medalha de prata dos jogos pan-americanos que ocupe uma posição de destaque e chega às finais as maratonas nós temos dois atletas que foram os melhores do mundo em 2014 para os dois baianos Ana Marcela e o Alain do Carmo e temos mais a Poliana aí existem chances de medalhas o homem é muito ruim para fazer previsão né ele é horrível para fazer previsão como eu falei e aquele negócio mas quantas medalhas vai ganhar quando terminar a gente fala porque hoje a diferença de um centésimo 10 quilômetros é decidido hoje em décimos de segundo então chegam juntos então é muito complicado mas existem chances na natação melhorar as condições que a gente já teve de duas medalhas e seis finais que a gente possa no mínimo ocupar a mesma posição essas são as perguntas de eu acho que respondi não deputado deputado acho que sim tá sobre os recursos nós estamos fechando estamos fechando os orçamentos todos é muito difícil falar em valores globais nós estamos fechando os orçamentos fechamos agora semana passada houve um impacto muito grande alguns riscos a gente vai correr quais são os riscos até o Rio 2016 resultados esportivos não risco todo mundo corre o risco por mais planejamento que você teve uma das coisas que nos salvou foi ter tido planejamento estratégico desde 2010 nós seguimos o planejamento estratégico estamos seguindo então tem uma linha uma conduta mas o impacto grande que a gente tem do risco foi a alta do dólar porque isso e agora nós temos um outro risco dos produtos e serviços estão em progressão geométrica os próprios campeonatos brasileiros estão com uma dificuldade muito grande da realização quero lembrar aos senhores que a confederação das expostas aquais tem 29 campeonatos brasileiros e 25 ações internacionais já fomos realizadas em 2015 com muito sacrifício só poderíamos realizar isso mesmo com o impacto disso tudo no orçamento nós temos dos correios 32,5 do nosso orçamento vem dos correios 26,2 do projeto medalha lei piva 10,4% do nosso recurso vem da lei piva verbas ordinárias de outros patrocinadores 8,83% lei de incentivo do esporte 7,66% se conv 14,36% então se você não tiver essa união essa busca constante eu estou fechando agora vou fechar o orçamento agora mais ou menos 6 milhões de dólares mais ou menos para 6 de dólares Ricardo em relação a última olimpíada qual a diferença desse ano? houve um aumento significativo está faltando ainda fechar outros pontos mas esse valor vai ser maior de investimento porque eu estou falando já em dólares porque não adianta você hoje nós tem 25 ações internacionais isso vai variar entre 6 a 10 milhões de dólares não tem esse é o valor do do arrecadado outra coisa que foi perguntado outro dia foi o seguinte qual é o qual é o o o o que você recebe é suficiente? você não acha muito? ou pouco? ou é suficiente ou não é suficiente para o esporte de alto rendimento? é claro outra coisa falando sobre esporte de base nós temos 32 competições só na natação entre regionais e campeonatos nacionais temos um problema sério hoje nas realizações desses eventos todos porque eles estão extrapolando nossos orçamentos uma coisa importante do Pará que ele não está aqui o campeonato sul-americano de 2014 foi feito no Pará e esse ano tivemos um campeonato brasileiro feito no Pará também então então mas eu acho que é muito importante já que que ele citou que a gente consiga falar sobre sobre principalmente sobre a situação das instalações nos estados então é isso exatamente o que eu falei você construir a instalação uma coisa você fazer a manutenção dela é outra completamente diferente que é um dos legados quais foram as outras conotações estão aqui eu te perguntei lembra se está muito distante hoje a gente manter os nossos 10% da seleção brasileira só dos 32 15% treino fora do país o resto está aqui dentro isso em função do que fusão do que dos investimentos que foram feitos das leis criadas você tem hoje a confederação brasileira de clubes você tem a lei de incentivo ao esporte os grandes clubes todos já recorreram a lei de incentivo ao esporte melhoraram muito as instalações esportivas não temos técnico estrangeiro temos um Minas mas não dentro de um contexto que haja uma dependência muito grande dessa cultura a confederação não achou isso interessante sobre o que? sobre essa questão do estrangeiro o técnico brasileiro eu reputo como um dos melhores do mundo isso o nosso Tiago Pereira ganhou uma medalha com o técnico brasileiro então sempre é muito interessante você trocar ideias outra coisa nós temos uma coisa que se chama Conselho Técnico Nacional de Natação todos os anos nós nos reunimos o Conselho Técnico Nacional de Natação se reúne com representantes do Brasil inteiro para fazer o planejamento do ano seguinte revisar organizar e fazer o planejamento do ano seguinte então essas são as nossas considerações não sei se eu respondi a todas elas faltou alguma presidente ou deputado deputado faltou alguma ou não? vamos aqui adiantando enquanto ele revê ali que nós temos algumas perguntas que estão chegando Ricardo me explica uma coisa quer dizer hoje o que eu menos falo aqui é de futebol quer dizer me apaixonei tive chance de ser secretário de esportes as coisas eu brigo muito mais pelos outros esportes do que propriamente futebol até porque eu já tomei desesperações daquele trem lá entendeu? mas me fala uma coisa sabe o que vão fazer com a camisa do Ronaldinho como é que é? o que vão fazer com a camisa do Ronaldinho? não me faça uma pergunta se um dia eu for presidente primeiro pode deixar você não vai ter esse tipo de problema a gente sabe quando houve o negócio da copa do mundo ali na minha cabeça houve um mau encaminhamento tanto na questão do Célio de Barros como no Júlio de Alamalho o que que vai fazer? realmente se tivesse conversado com vocês como dizem os Estados Unidos sem parque sem business quer dizer que o grande fator daqueles passos sempre foi o Maracanã quer dizer conduziram mal quer dizer não chegaram em vocês por exemplo olha antes de eu tirar vocês daqui eu vou levar vocês para ali foi isso realmente que aconteceu ou houve radicalismo por parte do povo da natação da atletia é uma história que sempre ficou na minha cabeça quer dizer o Maracanã hoje não vai ter estacionamento como o pessoal do atletismo não tem onde treinar apesar que nós estamos fazendo uma arena em volta da redonda com a chancela internacional e um ginásio ginásio colímpico lá a gente já faz o trampolim mas só para terminar só que é uma curiosidade minha presidente olha só eu acho que foi uma grande falta de comunicação não vou falar muito do atletismo porque o o Coraci o presidente Coraci foi um herói nessa história o Júlio Delamari está lá inclusive não foi demolido muito em função do que aconteceu hoje o Júlio Delamari está entregue à Casa Civil então eu acho que faltou comunicação faltou bem claramente uma uma visão do projeto eu acho que foi um projeto intempestivo ele não veio de uma forma organizada então o Júlio Delamari vai sair daqui e ir para outro lugar sim então você constrói outro lugar depois tira o Júlio Delamari daqui então faltou comunicação faltou planejamento faltou organização eu acho também que isso impactou bastante pela localização pelas atividades todas inclusive era quem mais atendia a terceira idade os mais revoltados foram a terceira idade então todos os preceitos do esporte estavam voltados para isso eu acho que faltou isso ok vamos agora ouvir o o Cleiler os mais revoltados foram a terceira idade então todos os preceitos do esporte estavam voltados para isso eu acho que faltou isso ok vamos agora ouvir o o Cleiler o Cleiler será que você pede Morté Cleiler Morté é isso mesmo Morté Morté Cleiler Morté já não erro mais com a palavra o Cleiler daqui a pouco tem algumas perguntas mais para fazer e se alguém da plateia desejar também encaminhar a mesa aqui alguma pergunta tá fique à vontade ou se desejar fazer daí mesmo quem quiser tá mas que sejam bem objetivos tá bom por favor em relação às perguntas que foram colocadas e para não ser repetitivo obviamente eu concordo com muitos dos pontos que foram colocados pelo Ricardo e pelo Tomazini mas eu gostaria também de iniciar com a com o legado porque o legado ele é a estrutura básica do que de todos os outros fatores de todas as outras perguntas que foram colocadas além de tudo que foi colocado e um ponto importante é a mudança do legado é a mudança dessa cultura da cultura do país que existia nós éramos relegados a poucos poucas modalidades poucos esportes e o fato de ser sede olímpica que é um dos fatores para se atingir a excelência nós temos claro todo todo financiamento eu acho que o Ricardo pode falar sobre isso com muita propriedade dos fatores para se atingir a excelência como a renda per capita mas um dos fatores é o fato de ser sede e ser sede influencia em muitos outros fatores a mudança da cultura da mudança da cultura de como administrar isto porque o país passa a ser visto por todo o mundo e isto mobiliza todo o setor todo o setor público o setor privado o investimento passa a entrar mais no esporte existem todas as mudanças advindas disso e isto é extremamente importante você tem as instalações esportivas cada um tem o seu papel neste fator a confederação brasileira ela encarou isto de uma forma diferente até por causa das condições que tinham antes o centro esportivo o centro olímpico esportivo ele vai estar lá só que aí existiria um gap muito grande entre um centro olímpico onde a seleção principal treina os nossos cerca de 25 centros de base financiados pela caixa econômica nosso patrocinador master e como chegar a isso como fazer essa ligação este foi um projeto e daí a sensibilização do ministério do esporte e do projeto que nós desenvolvemos com o ministério do esporte de importação de aparelhos e todos os acordos que foram fechados com as federações estaduais com os governos estaduais para a forma desculpa interromper nós estamos em votação nominal e o presidente avisou que daria 4 minutos não sei se podemos suspender só para nós corremos lá votarmos e retomar ok a gente suspende por 10 minutos é o tempo de nós irmos lá e voltarmos viu ok ok e aí 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 São os clubes que formam esta base, mas a confederação, devido às condições de infraestrutura que existem no país em relação às ginásticas, precisava intervir nesse processo. Quando nós não éramos confederações, éramos treinadores de clube, falávamos muito com as federações, nos ajudem, nos ajudem nesse processo, porque, como o Tomazini disse, das federações e dessa dificuldade, eu costumo dizer que muitos órgãos de ginástica e muitas federações são um CPF. Elas só existem porque existe um indivíduo. E muitos clubes neste país, entidades que desenvolvem a ginástica, elas existem por causa de uma pessoa. É um CPF que faz a ginástica acontecer em muitas cidades. No caso da ginástica de trampolim, apesar de ter todo o... Agora uma instituição por volta, ela aconteceu na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, por causa da Shirley. O CPF e Shirley fez acontecer a ginástica em Piraí. Então, em muitas situações, quem faz a ginástica acontecer é um CPF. CPF. É. Então, a confederação precisava agir nisso. Aproveitando este legado, este fator de ser sede e essa mudança cultural, não só o centro olímpico, mas como centro de treinamento, nós importamos esses aparelhos e estamos fazendo 13 centros no país, para atender a todas as regiões do país. O nordeste, o norte, obviamente existem, existem treinamentos no sul, no sudeste, centro-oeste. Para começar a quebrar... No Rio tem algum local definido? No Rio também tem. Aonde? Além do centro olímpico que tem lá, isto. Piraí, que eu acabei de citar, um dos centros de trampolim, são três no país, um dos centros está indo para Piraí, que é um polo do trampolim. Existe também em Minas Gerais, existe no Rio Grande do Sul, um outro de trampolim, e existem também os centros de ginástica artística. São Paulo tem um, porque... Bom, nós começamos a atender regiões. Obviamente, isto não é o suficiente, mas esta mudança da cultura que nós começamos a atuar desde 2009, para mudar e de forma incisiva dentro dessa reestruturação, e claro, nos apoiando neste fator de sermos sede dos Jogos Olímpicos, e existir uma sensibilidade maior das instituições privadas e públicas para o investimento, nós intensificamos este processo de mudança dessa cultura. E foi difícil, inclusive, dentro da própria comunidade ginástica. Foi difícil, muito difícil, dentro da própria comunidade ginástica, mostrar para eles que é importante ter um centro de treinamento no Nordeste. Apesar de não ter todos os resultados que o Sul e o Sudeste têm, muitos atletas, que são vários atletas que são campeões nacionais hoje, vieram do Nordeste, porque como não tem local para treinar, eles precisam descer. Nós precisamos fornecer estas condições. E estes centros servem também para formar mais treinadores. Nós precisamos ainda de algum conhecimento dos treinadores internacionais, mas os treinadores nacionais, eles atingiram a excelência. Há exemplo do Arthur Zanetti. O Arthur Zanetti se fez campeão olímpico pelo trabalho de um treinador brasileiro, do Marquinhos. Existiu ajuda de treinadores estrangeiros, mas muito diferente do que era no passado. Hoje, o Arthur Zanetti é campeão olímpico por trabalho do treinador Marquinhos. O Sasaki, sexto colocado no campeonato mundial, ele é fruto do trabalho, quando era criança, do treinador Fernando, que hoje é o treinador do Diego Hipólito. Ele passou pelo Marquinhos, que também é este treinador, do Arthur Zanetti, e neste final, da lapidação final, do Renato, que é outro brasileiro. Então, a formação destes dois grandes atletas, elas vêm de treinadores brasileiros. Por isso, quando na minha exposição, eu falei sobre a valorização de treinadores brasileiros. Este é o grande legado e que tem intervenção em todos os outros fatores. O deputado colocou sobre Toledo e a ginástica rítmica em Toledo, sobre ser um polo. Toledo é um polo. O Toledo tem muito do desenvolvimento que foi feito pela Sadia, pela empresa Sadia, é o clube Sadia, o patrocinador, muito do Pedrinho, muito da treinadora de Toledo, que não vem da ginástica, ela vem de outro esporte, mas se apaixonou pela ginástica e hoje atingiu a excelência e treina a Angélica, a Anitta treina a Angélica e a Angélica deu ao Brasil inúmeros títulos pan-americanos, inúmeros títulos internacionais e a outra treinadora brasileira, que trabalhou e aprendeu aqui no Brasil. Aprendeu com treinadores estrangeiros, mas aplica todo o sistema que aprendeu sobre treinamento, todo o conhecimento técnico no Brasil. E este legado de ter as Olimpíadas no Brasil, o Brasil como foco, valorizar os treinadores estrangeiros, construir locais onde se possa reunir seleções nacionais para treinamento, e não só seleções nacionais principais, mas as seleções de base. E daí a gente entra na outra pergunta, quando falam sobre como é que ficam as categorias de base e a descoberta de talentos. Bom, esta não seria uma função principal da Confederação, mas fornecer as condições para que isto aconteça, isto sim, isto é função principal da Confederação. A Confederação não vai lá para descobrir o talento, mas ela precisa fornecer as condições para isto, dentro de toda essa estrutura, e por isso eu comecei com o legado. Os centros de treinamento, onde pode servir de base para os treinadores dessa região, pode servir de base para os treinadores dos clubes com equipamentos de primeiro mundo, são os melhores equipamentos do mundo que foram importados neste projeto, em parceria com o Ministério dos Esportes, para que tivesse essas condições. Junto com isso, nós da Confederação e nessa gestão, precisávamos ajudar os clubes. Apesar de não ser uma função principal da Confederação, a Confederação tem essa sensibilidade, que eu disse, olha, nós temos que ajudar de alguma forma. Ajudar com aparelhos, clubes que não têm aparelhos suficientes, obviamente a Confederação não tem como aparelhar os clubes, mas aparelhos que são essenciais para aquele clube, uma paralela que foi para o Santos, que tem atletas na seleção, ou outros aparelhos para outros clubes, o Barrote de paralela que foi para o Flamengo, porque o Barrote do Flamengo tinha quebrado e eles não conseguiam ainda comprar o Barrote. Falei assim, isso tem que ir para o Flamengo, porque tem atletas na seleção. Inclusive isto na Confederação, neste processo de reestruturação. Também nesse processo de reestruturação, a descentralização das seleções. Existem fatores extremamente positivos em concentrar a seleção. Mas para um país que tem um número pequeno de atletas, isto tem um impacto negativo muito grande, porque os talentos, os expoentes, eles passam a se concentrar em um local apenas e os treinadores, que também são talentosos para formar estes campeões, eles vão para este centro. E como é que fica a categoria de base? Como é que fica os atletas que estão sendo formados? Nesse entendimento, desde que esta equipe assumiu a Confederação, capitaneadas pela professora Luciene, se optou pela descentralização, para que estes atletas que estavam sendo formados fossem desenvolvidos dentro da ginástica de alto rendimento. Existiu um gap na ginástica artística feminina, um trabalho fenomenal com a ginástica artística feminina, onde surgiu Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, a Jade Barbosa, que não tem a mesma idade dessas duas que eu falei, mas surgiu dentro deste processo, a Camila Comim, isso foi sensacional no centro de Curitiba. Só que isto não era suficiente para o país Brasil, do tamanho que ele é. 203 milhões de habitantes, na última estimativa, nessa enormidade, onde você leva de ônibus só dentro do estado de Minas Gerais, para ir de Belo Horizonte ao Berlândia, se for de ônibus, 8 horas. Você vai ter de avião para sair do Amazonas até chegar no Rio Grande do Sul, com todas as escalas, você leva 12 horas. Como é que você faz para desenvolver o país dessa forma? Então, um centro único era um problema gigantesco. Então, nós precisamos atender todas as regiões, aproveitando todo este processo dos Jogos Olímpicos no Brasil, em agregar este desenvolvimento e este pensamento nos locais, nos centros de treinamento, ligando os centros de base ao Centro Olímpico, com estes centros intermediários, que serão 13 em todas as regiões do Brasil. Bom, quando falam de financiamento, nós temos, nossas verbas, elas vêm da Caixa Econômica, nosso patrocinador Master, 5 milhões e 200 mil reais. Nós temos o Ministério, deste nosso projeto, que eu acabei de dizer, para equipar estes centros em parceria, são centros em parceria com as entidades públicas. Nós colocamos dentro do nosso projeto a necessidade que fossem instituições públicas para que isto atendesse o maior número de pessoas, dentro de certas exigências, certas regras. Não é um centro onde, ah, deu vontade, vai lá e treina, não é assim que funciona. Nós temos estes centros equipados com os melhores aparelhos do mundo, então, obviamente, existem as normas para que se frequentem os centros, mas que eles pudessem atender estas regiões. Com entidades públicas. E por que não entidades privadas? Porque entidades privadas têm seus interesses privados. Obviamente, um clube que atende seus sócios, como é que a gente vai fazer? Porque este clube tem as suas escolinhas, tem a sua própria equipe treinando, e nós teríamos um conflito entre os interesses particulares do clube, o interesse de desenvolvimento da ginástica de forma geral daquela região. Por isso as entidades públicas, porque seria mais fácil trabalhar desta forma. É uma entidade pública, são entidades públicas trabalhando em prol do desenvolvimento da ginástica naquela região, capitaneadas pela confederação. Isso era absolutamente necessário, servindo também de base para essas entidades privadas, que têm atletas na seleção e que podem fazer a sua preparação para um campeonato mundial, por exemplo, um campeonato mundial juvenil, dentro destes centros. treinando nos aparelhos que vão ser e serão utilizados no campeonato mundial. Este é o que acontece hoje para o campeonato mundial de trampolim por idades. Você tem categoria infantil, 11, 12 anos, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. E estes atletas podem treinar nos trampolins Eurotramp, nestes centros de treinamento, que são os trampolins que eles vão competir agora em novembro na Dinamarca. e valem da mesma forma para a ginástica rítmica e para a ginástica artística. Algumas coisas precisam, como o Ricardo colocou, desses riscos. Um dos riscos é este dólar. Dólar a quatro reais. Meu Deus, essa é a palavra. Meu Deus, como a gente vai fazer hoje? Isto tem um impacto do nosso planejamento gigantesco. Só que existe um outro fator que é extremamente importante. E como nós estamos no Congresso, eu acho que os senhores deputados poderiam ver uma questão, uma questão muito específica. Por exemplo, nós mandamos nossas seleções brasileiras para competir no campeonato mundial. Agora, a ginástica rítmica, a ginástica artística embarcou, a seleção feminina para aclimatação no dia 6, a ginástica artística masculina está embarcando hoje para aclimatação. E no dia 17, as duas seleções vão para Glasgow e iniciam os treinamentos para o campeonato mundial. Daqui do Brasil, nós fazemos a reserva de hotel desses atletas, pagamos as inscrições dos atletas que representarão o Brasil, nós pagamos a alimentação dos atletas que vão competir, e nós temos que pagar fazendo transferência internacional acima de 20 mil reais, nós temos que pagar 33% de imposto. Nós pagamos imposto para hospedar os nossos atletas brasileiros, os atletas que serão campeões olímpicos. Se houver transferência de dinheiro para o pagamento do hotel dele lá, ou da vila, ou qualquer que seja a coisa, porque isso está acontecendo no campeonato mundial. Aconteceu com a ginástica rítmica, está acontecendo com a ginástica artística, que está indo para o campeonato mundial, e vai acontecer com o trampolim, que vai para o campeonato mundial em novembro. Nós vamos pagar 33% de imposto de renda para reservar o hotel, a alimentação, e pagar a inscrição do atleta brasileiro que vai disputar a vaga olímpica. Então, esta é uma norma, ela precisa ser cumprida, mas é uma norma que poderia ser dentro desta casa, estudada, de não existir para os atletas da seleção brasileira. Pelo menos, acho que para nós que somos da confederação, é uma coisa extremamente óbvia. E 33% é um valor extremamente relevante. Porque para uma seleção brasileira de ginástica, viajar como a seleção feminina viajou. Agora para a Alemanha. depois, mais uma etapa na França. E daí seguir para a Glasgow no campeonato mundial, isto custa 500 mil reais. Um terço disto, 160 mil reais. Então, 160 mil reais que nós poderíamos fazer três etapas de Copa do Mundo, de preparação para a Olimpíada, vão virar imposto de renda. E é para a seleção brasileira. Então, este é um trabalho específico. E todas as seleções brasileiras, de todas as modalidades do Brasil, pagam este imposto. Então, acho que essa era uma mudança relevante. São alguns milhões de reais. Essa transferência também funciona para trazer grandes eventos? Então, por exemplo, o judô faz o evento do mundial. Então, sai 10 mil dólares, por exemplo. Se tiver que fazer essa transferência para o exterior, para a Federação Internacional, vai ter que pagar. As transferências internacionais, salvo algumas exceções, salvo algumas exceções. Quais são elas? Eu não sei listar, eu vou incorrer em erros, se eu falar. Mas salvo raríssimas exceções, mesmo porque tem que analisar ponto a ponto. nós, por exemplo, se você ficar em alojamento, você tem que pagar os 33%. Se não tiver uma agência, se tiver uma agência, isso cai. Se você fizer uma intermediação. Mas o que eu quero dizer... Mas aí você morre na agência, 20%. Então, o que acontece? Você tem... Você tem... Você tem um impacto muito grande que você... Até falando, você impacta duas vezes. Por que você impacta duas vezes? Você impacta no dólar, que já te impactou, né? Você tomou o primeiro susto com o impacto do dólar e o segundo no envio do imposto. São duas coisas de uma só. Bom, então, só arrematando esta pergunta do Diego e também foram dos senhores deputados deste legado, acho que dois grandes fatores principais. Essa sinergia das instituições e a mudança dessa cultura e estas estruturas esportivas que vão ficar com as confederações entrando neste processo e construindo outros locais que servem como base. Perguntaram das competições de preparação. Nós fizemos essa preparação desde 2009. Desde 2009 são dois ciclos. E este ano nós começamos a escrever para 2024. Nosso planejamento estratégico para a Olimpíada 2024, claro, a da Olimpíada 2020 neste processo. Precisamos pensar nisso. Nós estamos no final. As competições até lá são esse campeonato mundial que é classificatório e dependendo da colocação do Brasil vamos levar em consideração a ginástica artística que viajou hoje o masculino e o feminino viajou na sexta. Se eles ficarem entre os oito primeiros colocados eles estão classificados e isso é bem provável. O masculino, por exemplo, é o sexto do mundo no último campeonato mundial. eles ficando entre os oito primeiros colocados a equipe já está classificada diretamente para os Jogos Olímpicos. Então, não precisa participar do evento teste que no caso da ginástica é em abril. Então, aí existe um planejamento específico para isto em relação às Copas do Mundo mas participações estratégicas. Este final não é uma participação numa quantidade grande de competições mas em competições estratégicas. Então, vamos dar um exemplo de Londres 2012. O Zanetti foi para a Copa do Mundo de Ghent e em Ghent ele fez a maior nota do ano. Então, a opção estratégica do treinador o Marquinhos falou assim olha, não vamos levar o Arthur para nenhuma outra competição. Eu quero que ele entre na Olimpíada com a maior nota do ano. Porque a série dele e todo o desenvolvimento técnico estava estável. Vamos entrar a isso. Então, o Zanetti não foi para o campeonato sul-americano pan-americano antes de Londres para ter este impacto psicológico nos árbitros que estão lá na comunidade ginástica. Nós estamos julgando o cara da maior nota do mundo. Porque ele tem uma nota de partida que é a maior nota do mundo. Era a maior nota do mundo junto com o italiano junto com o chinês em Londres e continua sendo a maior nota de partida do mundo quatro anos depois. E dentro desse desenvolvimento das competições dessa reestruturação e para investimento nas categorias de base que é essa última pergunta é fundamental. Nós vamos participar estamos participando desse campeonato mundial com uma menina que vai fazer 16 anos a outra que já completou 16 anos duas que já completaram 16 anos e uma de 17. E nós temos nesse grupo ainda a Dani e a Jade. Esta é uma característica da ginástica artística feminina. se nós estamos falando de atletas olímpicos entre 16 que é a idade mínima para participar até 20 anos de idade que é a grande massa dos campeões nós estamos falando de trabalhar com as meninas de 10 anos de idade porque elas tiveram aqui nós temos grandes entendedores de esporte grandes pessoas extremamente especializadas em esporte. uma atleta que vai ser campeã olímpica aos 18 anos de idade aos 17 anos de idade com 10 anos ela teve só 7 anos com os 10 anos só que por isso ela começou lá bem cedo 7 anos para você fazer uma campeã olímpica é muito pouco tempo você não pode deixar que o investimento comece a acontecer quando ela tiver 16 anos de idade e começar a participar da Copa do Mundo ou do Campeonato Mundial com essa idade. porque ela só vai poder participar nas competições principais com 16 anos só a partir daí eu passo a financiar isto? Não esquece nós não seremos então precisa trabalhar com as equipes de base de base em esportes onde tem esta faixa etária é extremamente importante este investimento nestas categorias de base porque elas farão muitas medalhas para este país existe uma repercussão política extremamente alta no ganho dessas medalhas a ginástica é uma das modalidades as ginásticas com um número expressivo de medalhas disputadas nos jogos nós temos no caso da ginástica artística masculina dois atletas de cada país podem ir para a final nós temos seis aparelhos mais o individual geral sete sete vezes dois 14 medalhas disputadas obviamente você não tem nenhum país que tem medalha de ouro e prata ou ouro e bronze ou prata e bronze com dois atletas em todos os aparelhos mas eu tenho levantamento de todos os países com nos anos áureos de alguns países ganhando 10 12 medalhas olímpicas na ginástica isto na ginástica artística masculina junto com a feminina é um número expressivo de medalhas é muita medalha como tem a natação como tem esses esportes individuais e esse investimento ele é fundamental esta estrutura do legado o investimento o atendimento a essas categorias de base para o sucesso esportivo no país esta mudança da cultura planejamento para o que acontece planejamento estamos falando de uma década não falamos de planejamento de um ano nenhuma modalidade séria fala de planejamento de um, dois ou quatro anos falamos de no mínimo uma década obrigado Cleiler nós temos aqui vamos fazer a última rodada de perguntas vou abrir aqui para a plateia e depois irei fazer algumas que chegaram aqui pelo portal e democracia como é seu nome mesmo? Oi bom dia boa tarde meu nome é Daniel na minha terra fala o seguinte que se a gente não almoça ainda é bom dia a gente ainda não almoçou ainda é bom dia pois é depois do acarajé já dá para dar boa tarde pois não bom dia até o nosso almoço sou repórter do UOL e tenho pergunta para os três começando com o Ricardo de Moura eu tive a oportunidade de conversar com o Coracy no último dia da natação em Toronto ele passa problemas de saúde está bastante debilitado faz uso da cadeira de rodas e se eu não me engano talvez seja o mais longevo dos presidentes de federações em segundo lugar está o nosso João Tomazini pelas minhas contas estiverem certas e na entrevista ele me disse que prepara para que você Ricardo seja o próximo presidente da CBDA eu queria que você falasse sobre esse processo de transição e a respeito dessa questão de ser o próximo presidente da CBDA acho que vai passar por um pleito uma assembleia e tudo mais vou fazer a pergunta para todos depois ainda sobre o Coracy eu queria que você esclarecesse a respeito da questão do bolsapódio da atleta Luísa do Nado que é neta do Coracy e foi contemplada mesmo não estando ali pelo menos é a notícia veiculada no jornal Estado de São Paulo de que ela não atendia os requisitos para ser contemplada pela bolsapódio para o Kleiler eu gostaria de perguntar a respeito da nossa geração a geração anterior que continua em atividade que é a Jade a Daniele e o Diego que são atletas que muito fizeram pelo país e muito nos dá orgulho mas talvez a presença deles na nossa equipe principal e provavelmente na nossa equipe olímpica talvez isso não seja como um símbolo de que o alto rendimento não conseguiu renovar em grande nível um volume bom de atletas para que a gente pudesse promover essa seleção natural e esses atletas que já estão na casa dos 28 quase 30 anos eles já não servissem mais a seleção brasileira porque já são tidos como veteranos nas competições até no próprio Pan-Americano a gente pode ver isso também a respeito também da ginástica sobre a questão das medalhas a gente vai continuar confiando no Artuzanetti tem mais alguém que a gente consiga tirar alguma medalha que a gente pode esperar uma medalha para os Jogos Olímpicos e para o Tomazini eu gostaria de saber primeiramente a questão da Petrobras como é que é feito esse investimento da Petrobras na canoagem o Isaquias é patrocinado pela Petrobras só terminar as perguntas o Isaquias é patrocinado pela Petrobras ele pode exibir a logomarca da Petrobras nos uniformes em que ele utiliza a serviço da seleção brasileira como é que é essa regulamentação a respeito da exibição do patrocínio pessoal do atleta no caso do Isaquias que provavelmente quer exibir a marca da Petrobras e não sei se tem autorização ou não e por último como é que está essa questão você falou algumas coisas a respeito dos bingos eu queria saber se tem um valor a dívida que você vai pagar é um valor de x você pode dizer qual o valor da dívida como é que você vai pagar com qual recurso com o recurso da lei de incentivo lei piva convênio patrocínio da GE como você está pagando essa dívida é basicamente isso obrigado presidente obrigado alguém mais que deseja fazer a pergunta já vou fazer as perguntas que os internautas mandaram para poder a gente terminar vocês já respondem a gente já faz a consideração final para que a gente possa terminar a nossa audiência pública o Jefferson Sestaro supervisor da modalidade não olímpica de canoagem oceânica lá de Santos pergunta para todos qual o impacto qual o impacto futuro na formação de base com o corte do bolso atleta para as modalidades não olímpicas será que esse será que esse ponto foi medido pelo ministério do esporte essa pergunta é para todos Daniel Almeida de Campina Grande pergunta ao Ricardo Moura a assaltadora Ingrid postou uma foto com o maior antes do PAN e gerou muitos comentários maliciosos contra ela gostaria de saber se estas questões serão trabalhadas pela CBDA durante as olimpíadas doutor Ricardo vou deixar contigo essa pergunta ainda Daniel mas a pergunta vai para o João Tomazini não entendi bem a questão da dívida dos bingos até citado aqui já por ele pelo senhor João qual é o valor total dessa dívida que a canoagem terá que pagar como será a programação de treinamento num local de competição slalom e o Daniel mais uma vez pergunta para o Cleiler comente a questão do Arthur Nore de racismo os atletas serão impedidos de usar as redes sociais então já vou passar aqui a pergunta ao João Tomazini que já faça que responde e já faça também suas considerações para que a gente possa terminar nossa audiência pública e assim sucessivamente com a palavra João Tomazini bom eu antes das perguntas eu quero entrar num assunto que nós estamos falando foi falado sobre o imposto de renda realmente mais uma vez eu dou razão para o deputado de lei as agências de viagem conseguem mandar recurso para fora sem imposto de renda porque divide o valor da remessa pelo número de clientes das agências é só por esse motivo isso foi conseguido graças a um lobby das agências na hora da votação da lei o esporte não sabe fazer lobby a gente paga uma fortuna por não saber fazer lobby a questão da dívida que é a pergunta do Daniel Almeida a confederação brasileira de canoagem talvez tenha sido a entidade esportiva com maior número de bingos permanentes nós arrecadamos e contabilizamos aproximadamente 6 milhões de reais de 95 a 2001 2002 com recursos provenientes dos bingos aplicamos por 100% desse recurso no desenvolvimento da canoagem a nossa dívida bruta na Receita Federal graças a multa aplicada aos bingos e não a confederação aplicada aos administradores mas quem pagava quem pagava a dívida eram os tontos do esporte desculpe como o Deleu falou quando é bom botar um chapéu para a gente a nossa dívida bruta é de 4 milhões de reais com o benefício do Refis essa dívida caiu para 2 e nós esperamos que na consolidação isso consiga ser reduzido por questões fiscais legais a nossa dívida hoje nós estamos pagando durante 15 anos uma dívida que não é nossa para poder desenvolver a modalidade é de 2 milhões de reais parcelas mensais pagas com recursos próprios porque nenhuma lei permite tu pagar a dívida de imposto GE patrocínios recursos do nosso na nossa receita particular seria ali então taxa de inscrição de competição tudo que for receita própria vai pagando mensalmente é um castigo na hora de pagar dói mas começou quando vai até quando começou são 15 anos tem um ano pagando um ano e meio pagando tem mais 13 14 anos os próximos presidentes vão receber um presente mas infelizmente como eu falei antes falar em anistia no Brasil é sacrilégio mas nós o esporte brasileiro foi penalizado por uma lei que embutiu as entidades esportivas um benefício mas eu te dou 7% da receita mas eu vou te cobrar lá na frente 30 se eu te pegar então eu sei se eu pegar eles não se eu te pegar então essa é a nossa dívida Daniel essa é a nossa dívida ela é contabilizada podem ver no nosso hoje no nosso balanço ela está não ela está no bruto porque não foi consolidado ainda e eu espero que questões fiscais ela possa ser reduzida luto por isso infelizmente eu já deixei de lutar por anistia eu já larguei essa bandeira quem pode pegar a lei do Profute agora e pegue quem não puder feche a entidade leve a dívida para o seu CPF para o resto da vida a questão da bolsa que o Sestaro falou na questão dos esportes não olímpicos alguns esportes como levantamento de terra ou coisa parecida pleiteavam no passado bolsa e por esses esportes não oficiais não reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional o Ministério tomou a decisão de só apoiar as modalidades não olímpicas em eventos internacionais isso penalizou a canoagem e muito e outros esportes que tem um reconhecimento internacional mas não são olímpicas são formadores como o Cleire falou são formadores do nosso esporte e não tem o apoio e esse apoio é para treinamento e em alguns casos é manutenção de família também eu espero que o Ministério do Esporte possa rever essa questão e nos próximos programas de Bolsa reconheça os esportes não olímpicos vinculados a entidades nacionais com reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional possam ter Bolsa Nacional este é um pedido que eu faço nessa audiência para o Ministério do Esporte que vamos lá levantamento de terra não é esporte reconhecido estou dando um exemplo que é qualquer esporte reconhecido como esporte pelo Comitê Olímpico Internacional tenha a Bolsa essa é minha posição na questão da Bolsa a programação de treinamento ainda o Daniel a programação de treinamento na competição de Slau os nossos treinamentos serão de segunda a sexta período da manhã e período da tarde de acordo com a necessidade dos nossos treinadores e sábado e domingo o canal será um local público então é a convivência do público com o alto rendimento isso segue após jogos esse é o grande legado dos jogos enquanto eu vou falando podia mostrar esse vídeo é um vídeo de um minuto só isso é Deodoro bom então enquanto eu tiro o som se for possível vocês que já estão fazendo o teste em loco qual é a avaliação que vocês fazem desse equipamento na Deodoro será uma pista das melhores do mundo ela foi tem os seus ajustes e por isso a questão de lego essa pista é toda um lego são peças desmontáveis foi testado em computador foi testado em um modelo chamava de maquete é um modelo reduzido na Universidade de Praga e agora tem os ajustes esse ajuste é feito de agora até novembro e continua até março abril quando daí lacram vamos dizer assim os obstáculos e vai assim até os jogos Londres teve uma configuração para os jogos e no Mundial agora que ocorreu um mês atrás a configuração já foi mais simples e mais adaptável ao restante a questão da Petrobras respondendo a sua pergunta eu vou fazer uma pergunta e quero que tu me use o microfone e me responda Giba atleta da Confederação Brasileira de Vôlei na Seleção Brasileira de Vôlei pode botar o patrocínio do Bradesco o patrocínio pessoal no uniforme da CBV? o Giba não mas se a gente usar modelo de competição individual o Cielo pode o Thiago Pereira pode bom a Confederação dá aos atletas a seguinte possibilidade dois espaços no barco e um espaço no remo o uniforme é um uniforme nacional negociado com os nossos patrocinadores que mantém o esporte como um todo então no uniforme nacional não terá patrocínio da Petrobras a Petrobras é patrocinadora individual dele excelente que patrocine excelente que dê estrutura e condições para ele montar uma estrutura de vida futura e presente mas não é patrocinadora da Confederação Brasileira de Canoagem nosso patrocínio Master é BNDES nosso patrocínio é GE é Itaipu no Slalom esse é o uniforme nacional nós somos um esporte coletivo nós não somos natação ou que seja não, não, não desculpe é essa é a posição da Confederação quando nós conquistamos um patrocínio nós vendemos entre aspas nós cedemos o nosso espaço ao nosso patrocinador e nós temos contrato para cumprir então nós estamos cumprindo o contrato ele tem espaço sim no barco e tem espaço no remo é espaço suficiente para divulgar o patrocinador individual dele ou de qualquer atleta é uma regra geral para Canoagem da dívida eu falei teria alguma coisa ainda acho que tem só uma observação para você realmente o Coraci é o decano do esporte brasileiro ele entrou em janeiro de 88 e eu fui eleito em abril de 88 então o Coraci tem 13 meses mais do que eu alguns reportes falaram que eu tenho eu estava com 25 anos eu tive que corrigir eu estou a 27 e tenho orgulho disso eu não me envergonho de ser de estar eu tenho um trabalho eu fui canoista antes de ser dirigente eu fui canoista antes de ter canoagem no Brasil porque na minha região uma região alemã no Rio Grande do Sul um estrela o senhor José Vinha em 41 trouxe a canoagem porque ele competia na Alemanha e eu usei a canoagem com 12, 13 anos o primeiro cara que eu vi eu não sabia nadar eu pedi nadar com 7 então faz parte não sabia que seria parte da minha história e desde o ano 2000 a canoagem brasileira elege os dirigentes ou os presidentes eu fui eleito reeleito nesse período com a maior assembleia do esporte brasileiro federações e clubes as assembleias tem a possibilidade de chegar a 160 votos na nossa assembleia então eu tenho orgulho de estar dirigindo o esporte que eu amo esse tempo todo eu não tenho vergonha e corrigi um repórter do estado de São Paulo esses dias sobre o período do meu mandato não são 25 são 27 anos eu tenho orgulho do que estou fazendo gosto do que estou fazendo e me realizo no que estou fazendo eu não tenho vergonha obrigado obrigado João Tomazini e eu vou passar aqui a presidência dos trabalhos para o deputado João Derli até por conta de eu ter agora uma audiência lá na embaixada americana eles são britânicos no horário vou passar aqui para o autor do requerimento já agradecendo ao Ricardo ao Cleiler e também ao João Tomazini nós temos feito algumas audiências públicas aqui mas essa hoje marcou eu achei muito bacana as informações vocês estão de parabéns e acima de tudo o nosso deputado João Derli pela iniciativa de estarmos hoje nessa quinta-feira debatendo esse assunto muito importante eu peço licença a vocês e desejar a vocês uma quinta-feira abençoada por Deus no final de semana também um abraço João eu deixaria esse meu desabafo dos 27 anos como uma consideração final eu concordo com o Ricardo plenamente na questão também um abraço João eu deixaria esse meu desabafo dos 27 anos como uma consideração final eu concordo com o Ricardo plenamente na questão que o legado intangível dos jogos é essa universalização do esporte e mais esse debate é poder estar aqui e debatendo com todo mundo com essa audiência do portal da democracia é importante estar aqui e eu encerro por aqui e agradeço o convite e a disposição para tudo que for em bem do esporte bom eu gostaria de pedir licença e responder as perguntas em ordem inversa o Daniel Almeida pergunta sobre o Arthur Nori e se os atletas serão impedidos de usar redes sociais não eles não serão impedidos de usar redes sociais agora depende do momento que ele está obviamente não é a hora de você ficar na rede social quando está acontecendo por exemplo no dia de competição dos jogos olímpicos o foco tem que estar voltado para esta competição nós somos extremamente profissionais neste processo e quando eu falo de nós somos extremamente profissionais eu incluo estes ginastas o Nori cometeu um equívoco extremamente grande eles são amigos desde criança treinam no mesmo ginásio e ele cometeu um equívoco algo que em outros tempos era brincadeira isso nós realmente achamos que não é brincadeira mas ele ele se equivocou nesta nesta colocação dele mas é isso os atletas eles são profissionais e tem foco nesse processo se ele está num treinamento é uma coisa se ele está no dia da competição é outra nós temos esta atuação e quando eu falo nós somos nós dirigentes treinadores atletas colaboradores nós somos extremamente profissionais neste processo bom quanto a bolsa atleta das modalidades não olímpicas isso é preocupante nós somos uma confederação e temos modalidades olímpicas e não olímpicas eu fui treinador antes de ser supervisor das seleções eu tive atletas que só permaneceram treinando porque eles tinham a bolsa atleta e atletas que praticavam modalidades não olímpicas a confederação foi campeã mundial por equipe em duplo mini que é uma modalidade não olímpica o hino nacional estava tocando lá no campeonato mundial quando essa equipe foi campeã nós temos um campeão mundial de duplo mini que é uma modalidade não olímpica nós temos outros campeões outros medalhistas mundiais de modalidades não olímpicas modalidades olímpicas são algumas modalidades são alguns esportes que existem no país existem vários outros que não são olímpicos existem outros que querem ser olímpicos mas que não podem ser olímpicos porque não existe vaga na olimpíada de normas determinadas pelo comitê olímpico internacional eu acho que esse entendimento precisa existir quando eu coloquei na minha fala a mudança de cultura por sermos sede dos jogos olímpicos é a mudança de cultura esportiva e ela não pode se ater exclusivamente às modalidades olímpicas como no passado se a teve algumas modalidades esportivas no Brasil e há vários anos atrás esporte no Brasil era futebol o resto era nada isto mudou ao longo dos anos eu acho que nós estamos em algo parecido entre olímpicos e não olímpicos são brasileiros que representam o país lá fora que divulgam o nome do país que divulgam a cultura brasileira que divulgam a política brasileira que divulgam o desenvolvimento brasileiro eles tem que ser considerados da mesma forma pelo governo brasileiro bom e a outra questão em relação a renovação e com essa menção da geração né Dani Diego a Adai a Jade isso foi um trabalho extremamente positivo no Brasil e e a renovação como eu coloquei na minha fala foi necessário a descentralização para sanar esse gap que existiu da formação de novos talentos o Brasil tem 203 milhões de habitantes existe alguns estudos que colocam que você vai conseguir um atleta de nível olímpico de nível mundial medalhista mundial um a cada 200 mil habitantes isso significa que o Brasil como a quinta população do mundo tem vários campeões mundiais vários campeões olímpicos mas falta infraestrutura falta trabalho para que isto aconteça e não é um trabalho de uma confederação do governo federal de um governo estadual é o trabalho de toda a estrutura de todas as instituições esse trabalho ele precisa ser sinérgico ele precisa ser em conjunto para que aconteça vendo este gap nós desenvolvemos essa perspectiva esta nós criamos essa intervenção de descentralização das seleções exatamente por causa disso a concentração é extremamente positiva em um ponto mas muito negativa em outros num país com um número tão pequeno de praticantes no caso das ginásticas a concentração gerou esse gap nós pegamos os melhores atletas e levamos para um centro de treinamento e obviamente os melhores treinadores também foram e agora como nós formamos todo mundo entende o seguinte conceito um atleta para ser campeão olímpico ele é extremamente talentoso ele é uma exceção um treinador para fazer um campeão olímpico ele também é extremamente talentoso não é qualquer treinador que faz um campeão olímpico ele precisa ter talento para isto agora você pega o atleta com talento para ganhar uma medalha olímpica o treinador com talento para ganhar uma medalha olímpica são exceções você retira este cara essas duas pessoas do local onde ele dá aula para estas crianças e ele serve também de referência com outros treinadores ele ensina para outros treinadores e concentra ele em um centro pronto você acabou com a modalidade no país você criou um buraco gigantesco e foi isso que aconteceu ao longo dos anos que a seleção ficou concentrada foi extremamente positivo contribuiu muito para o desenvolvimento da ginástica mas nós estávamos entrando numa outra fase onde era necessário uma abordagem diferente e nesta renovação surgiu a Rebeca surgiu a Flávia nessa descentralização precisávamos resolver isto em relação a ginástica artística feminina em relação a ginástica artística masculina existem as outras modalidades mas essas são as duas que estão bem na visão na mente de todas as pessoas elas conseguem enxergar isto melhor no masculino não foi tão drástico isto porque a seleção não viveu concentrada colocando num espaço bastante reduzido de uma cidade de um bairro treinando seis vezes por semana duas vezes por dia todos os seus talentos atletas e treinadores quando descentralizou surgiram essas atletas e atletas com talento para do que vocês viram da Dani da Dai do Diego esses caras não surgem assim são muitos anos de trabalho e são alguns e quantos ginásios nós temos para isto por isto essa intervenção e por isto eu comecei a minha fala em relação ao legado e as estruturas a ligação dos centros regionais o centro olímpico os centros de formação os clubes que formam seus atletas este atendimento a todos eles esta é a visão da confederação e para fazer tudo isso também precisa de muito dinheiro e nós temos dinheiro eu acho que não é diferente para muitas das confederações para as seleções principais e como nós vamos fazer nós precisamos no mínimo dobrar a quantidade de financiamento que nós temos a confederação teve um sucesso extremamente positivo ao longo desses anos porque nós otimizamos a aplicação dos recursos que nós temos por isso nós tivemos de todas as modalidades olímpicas um aumento de 200% no número de títulos internacionais com aumento qualitativo também campeão olímpico masculino feminino e outros títulos inéditos com a Flávia inclusive que é a renovação desculpa de cortar mas é que a gente está em votação nominal eu pedi para a gente acelerar um pouquinho o processo dá tempo de chegar agora estou sozinho então pedi a cooperação do Ricardo também vou acelerar mesmo porque ele me botou em saia justo obrigado é assim não é está aprendendo rápido vou começar desculpa o seu nome não me lembro Daniel oi Daniel obrigado pelas perguntas olha só imagina a gente aqui 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 no CERN o negócio falar sobre processo político é uma coisa eu vim aqui para aprender mas eu queria antes de mais nada começar aqui os meus respeitos ao Tomazini meus respeitos eu acho que o esporte brasileiro se chegou onde chegou deve muito e as pessoas não conhecem esse processo não conhecem o que é um processo do dia a dia de ganhar um espaço na federação internacional as pessoas não conhecem esse processo que é muito árduo e difícil vamos colocar a história do esporte brasileiro de forma as críticas serem construtivas e o respeito profundo por todos aqueles que construíram o esporte brasileiro até esse momento então meus respeitos vou começar dessa forma segundo o processo eleitoral da confederação cabe à aqueles que vão efetivamente votar eu hoje a minha preocupação maior é com o dia a dia da confederação o dia a dia da confederação não dá espaço a que você tenha os problemas que aconteceram no ano de 2015 são muito grandes para você pensar em qualquer outra coisa que não seja a sobrevivência da entidade então eu não tenho nenhum espaço na minha cabeça para isso e eu falo isso de coração aberto não tenho mesmo com relação ao processo que você falou do Nato Sincronizado a menina é mais uma atleta que foi indicada para o projeto medalha então como ela outros que estão entrando saindo analisados que independe da confederação brasileira isso queria só deixar claro que a atleta tem um nome é a Luísa que faz duerto com a Micucci então são duas atletas que tem e isso foi escolhido por uma forma técnica a avaliação é técnica se sujeitaram as mesmas normas padrões e regulamentos de todos os outros atletas para o plano medalha e esse é o caso então o fato de sair e entrar não interfere absolutamente em nada Bolsa Atleta eu tenho uma visão um pouco ainda não tão clara eu gostaria de uma análise melhor disso acho que as confederações olímpicas invertendo os esportes não olímpicos que estão já incorporados às federações olímpicas tem uma vantagem pela organização e tudo aquilo que tem é preciso dar uma olhada com mais carinho porque uma coisa pode levar a outra o que não está na não olímpica pode ir amanhã na olímpica e se transformar também num campeão e numa medalha quanto a menina dos saltos ornamentais as redes sociais você não vai parar nunca isso é como se quiser que a água botar a mão na água para você vai tentar tentar orientar para que isso não se volte contra ela mesma a orientação isso vai ser dada pela confederação direto é um dos programas que a gente tem agradecer aqui ao João desculpa a intimidade deputado é que a culpa é de vossa excelência o esporte o esporte dá essa intimidade agradecer muito por isso acho que é é um legado que a gente que se deixa aí para o esporte muito obrigado por poder participar um prazer enorme estar com todos que estão aqui os internautas e agradecer realmente por esse desenvolvimento ao esporte brasileiro muito obrigado é a Maria Luciene pediu a palavra mas a gente está muito enforcado nós teremos a oportunidade em outro momento também de abrir o espaço e até ouvir um pouco mais a confederação brasileira de ginástica hoje ficou reduzido nós acabamos atrasando uma hora e foi um dia corrido mas nós teremos outras oportunidades para poder debater um pouco mais então agradecer aos nossos convidados pela disposição de botar um pouco mais de transparência e os objetivos que nós temos junto aos Jogos Olímpicos então a disposição de vocês estar aqui de cara limpa tentando nos mostrar um pouco mais a realidade de cada confederação tem sido muito bom ouvir e aprender muito sobre a questão da importação de equipamentos esportivos tem a medida provisória 693 de 2015 eu fiz uma emenda prorrogando a lei 10.421 de 2002 para até 2022 assim como nós conseguimos com a lei de incentivo ao esporte através de uma medida provisória nós temos a oportunidade hoje de continuar com a isenção de imposto de importação e a isenção de imposto sobre produtos industrializados incidentes na importação de equipamentos ou material esportivo então acho que é uma oportunidade muito boa da gente conseguir a prorrogação e continuar fomentando não só as confederações nós tentamos inserir também os clubes através da CBC que é fundamental também chegar aqueles que atuam mais na base então antes de finalizar os trabalhos quero agradecer a presença de todos nada mais havendo a tratar encerro os trabalhos convocando os senhores parlamentares para reunião de audiência pública que debaterá os desafios para a criação de equipes femininas de futebol profissional a ser realizada dia 14 de outubro quarta-feira às 15h no plenário 4 está encerrado a audiência pública muito obrigado vamos fazer uma foto de nós e aí e aí o